Esse episódio é um oferecimento YoControl, soluções inteligentes para a sua casa. Oba, oba, galera! É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira. É, tô pensando se eu falei da outra vez. Falei não, mas não interessa. Que tá aqui na TV, tá aqui do meu lado direito, né? Vocês estão vendo aí. É muito legal poder estar aqui hoje e é sempre especial quando a gente recebe alguns amigos aqui no Storycast. Tem vindo muitos aqui. E vou falar mais uma vez essa porra, Anselmo. Dizem que no futebol você não faz amigos e isso é mentira. Porque a gente tem muitos amigos, mesmo que você não os veja sempre. E esse faz tempo que eu não vejo. Cabeção na porra. Mas ele é meu irmão, a gente... É bullying isso aí, cara. É bullying? Não pode fazer bullying, não? O cara vai entrar com ação de perdas e dólares aí. Porque é ele? Ela é advogada. Vai perder. Advogada, família. Porra, vai perder. A nossa remuneração do YouTube tá pequena. E você te perde, ela? Não, ele é meu parceiro. A gente já se relaciona há muitos anos. E eu tenho uma alegria em poder receber o Paulo aqui. Mas tem que reiterar. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os vídeos quando a gente lançar aqui no YouTube. Compartilha, manda no Júpulo do WhatsApp para a galera que quer saber o que aconteceu lá em 2098, 99, 2001 no Flamengo. A gente viveu isso empiricamente. A gente sabe muita coisa. Vamos trocar uma ideia muito legal aqui. Mas compartilha. Manda para a galera aí, porque o papo vai ser muito legal com o meu querido Roma. E quem vos fala hoje aqui no Storycast mais uma vez é o Fernandão. Capitão do Storycast. Mais uma vez. E eu, o Assam, o pai. O Tenente pode... Alain me ligando. Alain Miranda me ligando. Ih, vai pedir dinheiro e prestado. Calma aí. Qual é a maneira? Tô gravando aqui e depois eu te ligo. Valeu? Beijo. Tá duro. Ele tá duro. Ô, o Assam vale porra nenhuma. A gente tem o prazer de receber aqui hoje no Storycast Paulo Marcel Pereira Marabete. Tu não sabe quem é. Eu nem lembro. Eu lembro que era Paulo, mas esse nome inteiro não. Todo não. Nosso querido Roma. Obrigado, irmão, pela presença. Obrigado. Tá a cara do teu pai. Igualzinho teu pai. Pode nem falar, né? Depois tem uma história do Barista de Macedo. Não vou antecipar. Vai ser engraçado. Uma satisfação, Fernando. Muito feliz aqui você ter esse programa junto com o amigo Anselmo aqui. Me sinto carioca. Apesar de eu não ser carioca, então eu sou parioca. Explica por que tu é parioca. Porque é a junção de paraense com carioca. Parioca. A Maera tá rindo ali, né Maera? Então, como eu já vivi aqui 22 anos, eu tenho uma felicidade imensa de voltar na cidade maravilhosa porque foi um lugar onde me acolheu e um lugar que fui muito feliz. Pô, tu ficou 22 anos, muito tempo, né Roma? Sim. E tuas filhas nasceram aqui também, não é isso? Sim. Minhas duas filhas, né? Marcela, um beijo. Rafaela, um beijo. Elas são cariocas, mas hoje vivem em Belém, né? No caso, a Marcela ainda vive, mas a Rafaela vai viver agora aqui no Rio, que ela passou no curso de medicina, então vai seguir a carreira aqui. Pô, não, isso é maneiro pra caramba. Ele levou as filhas, né, pra lá e as meninas moram lá e agora vai estudar medicina aqui. Por que medicina vai estudar aqui, mano? Pois é, a Rafaela, ela sempre foi parecida comigo, assim, sair peixe fora do aquário, né? Como a Marcela hoje já é advogada, tá encerrando a faculdade agora nesse semestre, já fiz a OB, passou, graças a Deus. E a Rafaela sempre foi aquela descolada, entendeu? Não queria entrar nessa área da justiça, então a gente tá como os pais, né? Apoiar nossos filhos, então... A área da justiça que faz parte da tua família, tua família é toda, né? É, rapaz. É legal você falar, o Romo é formado, fala aí, Romo. É, eu sou formado em direita, minha mãe já é da área da justiça, foi desembargadora tem quatro anos, que ela tá aposentada. Meu irmão é um excelente advogado também, já tá há mais de vinte anos aí no... Artista. É, no trabalho, então... Pô, aí eu me encaixei nesse lado aí, do lado jurídico, que foi um acontecimento que eu aprendi com o meu irmão a gostar, né? Eu fui num campeonato brasileiro, que eu nem sabia que tinha, de só advogados aí, Fernando. Tem brasileiro, tem sul-americano, tem mundial. Uma covardia você jogar bola com os caras. Eu tinha que saber que a maior... Ó, o Beck ganha esses campeonatos é daqui, do Rio, de Minas. É mesmo? E tu jogava em qual? Eu jogava no Pará. É mesmo? É. Pô, assim, é interessante, assim, foi um achado, assim, muito legal. Pô, posso ser advogado e jogar bola, ser campeão? É isso. O Newt é agradável, né? É isso. Mas, pô, você é convite de jogar contra os caras, Romano? Não, Fernando, porque a maioria desses advogados e ex-jogadores, né? Entre aspas, amadores, eles são tudo boleiros, bons. Cara, se tu tem uma preparação adequada, nós que somos lá do Pará, a gente não tem essa preparação adequada, mas a gente vai mais pra se divertir, curtir. Ele não, ele vai uma vera. É mesmo? É, tem todo um... Da carrinho e tudo? Da carrinho, acompanhamento de treinador, preparador físico, fisioterapeuta. É mesmo? É, estrutura, cara. Pô, vocês só levam o churrasqueiro, o cara pra botar a cerveja pra gelar. A gente vai pra se divertir, divertir. Churrasco e gelada. Churrasco e gelo, né, velho? Cara, mas que maneiro. E pelo menos você, numa parada que é totalmente discrepante do que tu fazia, encontrou um pouco do futebol, da alegria de jogar uma peladinha, né? Ainda mais que tu é irmão junto, né? É verdade, o Davi já tá nesse ramo, né? Há muito tempo. Ele, na realidade, ele introduziu isso lá no Pará, em Belém, porque ele morou um tempo em Brasília, né? E em Brasília já tinha toda essa estrutura e no Pará não tinha. Então, ele foi um dos pioneiros que trouxe pra lá e agora tem muitos advogados bons lá. E querem ser jogador, mas só de mentira, né? Caraca, que maneira essa parada. Pô, bom demais reencontrar o Roma, galera, porque a gente não se via já há algum tempo. Muito tempo. E a gente tinha uma relação muito, muito boa. Aquela rapaziada nossa sempre se deu muito bem. Aquele grupo lá era um grupo assim, muito maneiro, cara. Tive a felicidade de trabalhar contigo, com a galera, o Juan, o César, o Alessandro, enfim, o Cássio, que é o anão do grupo, né? Um abraço. O Cássio falou que o menor era você. Não, ele é o menor. Foi comprovado isso. Eu tenho fatos verídicos. Ó, ele falou que ele é maior do que você e do que o Nelinho. Não, não, Nelinho, juvenil não entra. Abraço, Nelinho. Sabe que você mora no meu coração. Caraca, você é o menor, ele falou. Não, não existe isso. Eu tenho como comprovar. A gente tá brincando aqui, porque eles eram sempre muito parceiros, o Cássio e o Roma, e sempre teve essa brincadeira de quem era o mais anão. Não, era o menor. Os caras pegavam no meu pé em relação a isso, mas ainda bem que o Departamento Médico do Flamengo, muito competente, por sinal, né? Registrou esse fato. E você documentou. Com certeza. Prova. Não, e o Roma, ele chegou no Flamengo em quando? 97? 97. 97, não foi? O Roma, ele conseguiu entrar em um time, sincerinho, um time que era muito bom, que todo mundo chegou, já mais velho, já perto do Sub-20, que era muito difícil chegar. E ele conseguiu, ele veio de... Como é que é essa história? Conta como é que tu chegou no Flamengo pra gente. Na realidade, eu jogava futsal em Belém, né, Fernandão Anselmo? E eu tive a oportunidade de uma final lá, um diretor do Flamengo, né? Na realidade, não era nem diretor, ele foi o nosso vice do futebol amador, Adail Braga, não sei se tu lembra. Seu Adail Braga, claro, porra. Xingava todo mundo. Era casado com uma paraense, e nas festas de final do ano, ele foi passar lá, Natal, Ano Novo. Seu Adail, mano. Aí ele foi ver um jogo, não sei se tu vai recordar o outro, o Tony Wallace, o Toninho, que veio comigo aqui. Ele era um ano mais novo que você. Ele era 8-1, você 80, eu sou 7 anos. Aí o que aconteceu? Aí passamos nos testes e viemos pra cá. Aí desde aí, graças a Deus, deu certo. Tu fez o teste aqui ou lá? Não, eu fiz o teste aqui. Aqui? Aqui. Ele só nos convidou, né? Aí mandou as passagens. Em janeiro pra cá eu fui fazer o teste, período de 30 dias. Aí quem me aprovou foi até o seu, é o professor Toninho Barroso, mas na transição da categoria eu fui pro Paquetá. Tu subiu pro 20 direto, né? Isso, que era o primeiro, eu tava na transição de 17 pra 18, né? Isso. Aí já fui o professor Paquetá. Aí já fiquei nos juniors e... Mas você estava jogando o quê? É uma... Futsal. Não, futsal. Mas de maneira profissional? Não, tudo amador. Que time? Remo. O time do Remo. É, o Remo já é um time reconhecido nacionalmente. É, o Remo passa... O Paissandona. É, e o Remo é o maior torcida. Eu tô falando besteira, você vou apanhar. Você é cancelado pela torcida do Paissandona. Não, não, não. Verdade. O apelido da torcida do Remo é Fenômeno As Oito. Já viu, né? Então, por mais as duas são muito equiparadas lá. Tanto o clube do Remo com o do Paissandona, são dois torcidas. O Remo tá numa série C e o Paissandona numa série B, entendeu? Isso. Já melhoraram bastante. Falta alguma coisa profissionalmente ali, entendeu? Organizacional pra poder... Tu não quis trabalhar com futebol lá no Belém, não, Roma? Cara, eu fiz, assim, queria, assim, até fiz esses cursos de gestão aí da CBF, que é paralelamente à nossa área, né, direito esportivo, trabalho. Mas, assim, faltou oportunidade. A gente, acho que no futuro mais próximo, a gente vai poder ajudar, de certa forma, esses clubes. Na realidade, eu não sei se tu sabe, Fernando, eu tenho um time lá. Eu sei que tu tem um time lá. É, é o Santa Rosa, a gente se fundou na minha gestão de dois anos como presidente, ano passado e esse ano. Tivemos o acesso, ano passado, fomos pra primeira, em doze equipes, ficamos em sexto, né? Os times são de quatro pessoas, é eu, o Davi Merabé, o Emerson Dias e o presidente de honra, que é o Luiz Omar Peneiro, que já foi presidente do Paissandona. Ah! Ele que é o nosso mentor maior lá. Sim, por que maneiro! Tá vendo? Já jogou a gente pra mandar. O Papão da Corujou. O Papão da Corujou é... A chapa é quente lá com o Leandro, olha. Pô, não, a gente já jogou lá, né, cara, com outros caras, pô, tá maluco. A gente teve jogador lá. A torcida é muito fanática, né, Fernando? A torcida é muito... Assim, mal comparando, é... Grenal, o Reino Paissandona. É, é muito relevante. Pessoal não usa o azul marinho e também o pessoal do Remo não usa o azul e branco. Não usa o azul e branco? É. De jeito... Chegar de azul e branco pra treinar no Remo, não entra. Não entra, não entra. Fingado, criticado, é duro. Caraca, mano. E, tipo assim, lá Belém, cara, são dois times, né, Fernando? Eu acho que pela proporção de torcida, Selma, já teria que estar bem melhor eles, entendeu? Hoje o Paissandona tem uma estrutura bem melhor, tá numa Série B. Tá indo bem, às vezes tem uns pés calça de perder, ganhar, mas enfim. Agora o Remo não, numa Série C, tá mais complicado, entendeu? É uma torcida apaixonada as duas, né? Sim, muito. E a gente teve num período lá, que foi o Ademir Fonseca que foi pra lá. Paissandô, se não me engano. É, no Paissandô. E depois o Ademir Fonseca saiu, o time tava numa crise louca, e aí perdeu um clássico lá. Falou que quebraram a porra toda, os jogadores me ligaram de madrugada. Pelo amor de Deus. Fugiram pro aeroporto, eu tive que comprar passagem, porque eles quebraram a porra toda. Comprar passagem pra tirar os jogadores lá, deixaram tudo. É, lá é complicado, Fernandão, lá é complicado, mal comparando o lado rojão lá. Por que que tu não ficou? Foi o meu, acho que uns 100 metros mais rápido que eu fiz, mano. E tu era rápido pra caralho, porra. Pô, e o nosso amigo Júlio Sérgio ainda foi querendo falar com os caras lá, mano. Tomou uma pancadinha. Assim, vem na minha cabeça, mas lembrando assim, muito negativo, porque, pô, a gente tava numa situação difícil, né? Isso. E os caras não mencionaram nem um pouquinho com a gente. Queriam meter e ia porrada, mano. Situação difícil, tá falando de quê? Salário? Salário, tudo. Tudo. Porque eu não recebia... O Roma tá falando de 2002? 2001. Um? Qual? Foi dois. Quando eles invadiram a Gávea? É. Foi dois, porque o Leonardo tava no Flamengo. Lembra do Léo? Sim. Então foi dois. Cara, altamente inteligente, fala 10 idiomas, ficaram um gentleman. Tomando 12 por 1 nas costas. Pô, como é que tu lembra dessa parada? A gente tava treinando, como é que foi? Cara, por que que pareça, eu tava voltando numa lesão. Tinha feito uma... Tinha... Tava com uma contratura. Tava com uma contratura. Aí fazendo a reabilitação pra poder fazer a transição pro... Pra começar a treinar. Cara, e tipo assim, tava num... Os caras entraram naquele portão ali, maior, perto do ginásio, né? É isso aí, em frente... Aquele portão que fica de frente pro jockey. Jockey, é esse mesmo. Do lado ali do ginásio do futsal. É isso aí, um, dois. Um, dois que entrava no carro. E eu tava fazendo a minha reabilitação do lado assim, esquerdo. Quando eu vejo os caras entrando rojão, mano. Aí o pré-baro, calma, Roma, tranquilo. Quem é que tava fazendo contigo? Era o Fred, pô. Lembra do... Era o Fred. Era o Frederico. Sabe que ele tava no Palmeiras, gente. É, Palmeiras. Caraca, e toma 12 por 1. Tu correu pra onde, Roma? Eu corri direto. Foi naquele retão ali, mano. Mas tu foi pro vestiário? Foi, foi. Correu o retão ali. Aí tinha, tipo, aquele portãozinho que a gente... Maluco. Foi curva ali do Ayrton Senna, mano. Tá maluco, cara. E o Roma era muito rápido. Viu? O Roma, assim, tá mais fortinho agora que se aposentou. Mas o Roma sempre foi muito rápido. Oi? Em jogador. Em jogador. Se aposentou, né? A gente tá aposentado já. O Roma sempre foi muito rápido. Mas muito rápido. Cara, até falar isso agora. Gordinha, o nosso ídolo Máximo Zico, foi agora em Belém, pra fazer uma palestra. Foi um sinal muito bom, excelente. Cara, aí ele falou... A gente conhece esse jogador quando tá gordinho na bochecha. Não apertou minhas bochechas, cara? Caraca, geral dos amigos lá. Mas é o Harry Potter. Mas é o Harry Potter. O Galo... É uma bênção. Um beijo aí, Zico. Aquilo é uma bênção. O Galo pode. Cara, tu falando da tua chegada no Flamengo, a gente tem uma pergunta aqui legal, que indifere do ex-atleta, do advogado. Quem é de verdade, Roma, esse cara chamado... Paulo Marcel Pereira Marabete. 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 Eu escrevi errado, escrevi mar. Quem é esse cara? É um cara simples, humilde, que foi atrás dos seus sonhos, apesar de toda essa... Como eu posso falar? Tinha uma família muito boa, que sempre foi meu esteio, minha mãe magistrada, meu pai engenheiro, mas eu tinha um sonho maior, que era ser jogador de futebol, de alto rendimento. E graças a Deus eu consegui. Mas é esse cara alegre, simples, de... Quando eu cheguei aqui no Rio, eu não falava muito, eu acho que agora eu já tenho uma resenha. Então eu aprendi muito com vocês aqui, que me abraçaram, me acolheram. E eu sou muito grato por isso. Maneiro, maneiro. Foi muito legal. E com a mãe, quando você falou que iria jogar bola aqui no Rio? Pois é, Sérgio. Assim, é uma... Eu vou tentar resumir o máximo. A minha mãe sempre foi muito rígida, mas sempre queria o melhor pra gente. Mãe é mãe, né? Então, quando eu falo isso pra ele, logicamente foi um impacto muito grande pra ela, ela não acolheu. Só que eu tinha meu pai, que nos apoiava bastante. Então, pra ter uma ideia, todos os países que eu julguei, meu pai foi comigo. Entendeu? Eu já tava aposentado, porque ele era engenheiro agrônomo. E a minha mãe ainda tava nativa. Até hoje, pô, não conheci nenhum pai. Mãe, mas o senhor tava trabalhando. Alguém na família de que tá trabalhando. Alguém tinha que sustentar a família. Então, sempre ela queria o melhor pra gente. E depois, ver que quando eu parei, realizei um sonho meu e também dela, que era me formar, trabalhar no ramo que ela... Trabalhou, no caso, ela já tava aposentada. Então, assim, foi um encaixe perfeito. Que bom, pô. Você, a faculdade, eu não me lembro, não me lembro mesmo. Tu fez depois ou durante? Não, depois. Na realidade, eu comecei, porque na nossa galera, o único que já tinha passado no vestibular, e o Flamengo tinha uma parceria com a faculdade da cidade. Nem sei se a cidade tem essa faculdade. Não sei se tem também. E era ali na Lagoa, cara. Aí eu consegui fazer o primeiro semestre, mas depois viagem, concentração, aí eu não consegui mais conciliar. Pô, por incrível que pareça, Fernandão, eu tinha dois professores, que eu me recordo até hoje. Um era vascaíno e outro fluminense. Eu queria... Não corromper, mas comprar eles com as camisas, trocando, não dava. Eles só me davam no meio, cara. É, se você quiser, tem que vir pra Lago, senão eu vou te reprovar de falta. Eu falei, tá trancando. Não, e não tinha como não reprovar, porque não tinha como tu ir. É, aí só ia no dia de provas. Aí quando... Até tinha boas notas com ele, mas aí não tinha a... A frequência? A frequência bacana, aí ele me dava só no meio, mas faz parte. Pô, deve ter dificuldade pra você se formar, né? Porque teve o que fazer. aí depois eu tranquei. Aí tranquei. Tem uma dificuldade ali que tinha um bar Lagoa do lado. É, tinha um bar Lagoazinho ali, é. Que o chopp dali era penôbero. Aí... E o Romeu é quietinho, mas ele gostava de um chopp. É, tem dúvida disso, não? É, ele gostava, ele gostava, eu sei que ele gostava. Tinha que tomar um Danonezinho, pra relaxar, que era muita pressão, né? Porra, como é que chegava no Maracanã, vira de três derrotas seguidas? Era muita pressão, né, Fernando? Fala agora que o Flamengo tá uma uva, né? É, em todos os aspectos, Em todos os aspectos, melhorou da água pro vinho. Vinho, parabéns aí pra diretoria. É mesmo. Nome de todos lá, pessoas competentes, pessoas que se tornou mesmo o Flamengo de verdade. Pô, não, isso é, isso é muita, muita verdade. Roma, tu chegou, é, eu lembro, e como é que, quem te botou esse apelido? Foi na base, pô, lá de treinando ser fã, né, a galera ali nossa, né, pô, Recasse, Reinaldo, Nikito, Alessandro, a galera ali. Pior que foi assim, foi uma coisa natural, né, que eu não, logicamente gostava do Romário, né, tinha um, um cara assim, como um fã, até porque, pô, falar do Romário, é um cara or com o cu, né. Então foi natural, jogando ali, treinando, fazendo o teste, e vocês começaram a botar Roma, a hominha, e meu nome é Paulo, né, e quando eu me, falei com o professor Paquetá, eu falei, meu nome é Paulo, aí tem o apelido, Pauline, aí ele falou, agora que quebrou, aí me mandou uma lista, tinha um monte, cara. Um monte de Pauline. Aí ficou Roma, Rominha, e graças a Deus, e que bom, né, cara? Que bom, e depois conciliou tudo isso, e depois o meu empresário foi a Marlene Mato, né, e eu, aí eu queria que, eu não queria, né, que é Paulo Marcelo naquela, pô, estamos falando de mais de 20 anos atrás, o nome composto era muito difícil, né? Verdade também. Aí, pô, ela falou, qual a tua opinião? Pô, eu falei, Marlene me chamam de Roma, então deixa aí que é mais fácil, as pessoas vão, e associa, né, associa você ao Romário, e no futebol isso é sempre bom. Pô, e teve aprovação do baixinho, né? Ele, ele falou, ele aprovou, mas como assim, ele ficou sabendo? Ele ficou sabendo, porque na época ainda estava no profissional, né, e nossos jogos eram sempre, era preliminares do profissional, lembra? Verdade, ele saiu do Flamengo em 98, eu acho. 99. 99 que ele saiu? Nós fomos campeões. Campeão é carioca. Então, sempre a gente fazia as preliminares, sempre ele chegava cedo para ficar vendo os jogos lá e deu tudo certo, graças a Deus, sou grato ao batido. Eu até pegando já esse... Pode falar. ...continuação, eu encontrei ele na noite aí. Agora? de julho aqui, né? Eu vim aqui com a minha noiva, quero mandar até um beijo à Bruna. Aí, pô, eu encontrei ele no show do dia, síndio, cantor de pagode. Cara, pô, coincidência, porque a resenha aqui na resenha, o garçom não me reconheceu, falou, eu tô cuidando do teu pai. Eu falei, porra, meu pai, você é baixola. Aí eu falei, eu baixola, né? Porra, vou falar que tu tá aqui. Aí ele falou pra ele, porra, manda ele vir aqui, quero falar com ele, sei o que. Porra, aí a gente conhece bem o Romário, né? Bora ver como é que ele tá, parceiro. Mas esse dia ele tava solícito, tava show de bola, foi lá, me tratou super bem, entendeu? Fez até um vídeo, depois eu vou te mostrar aqui, dizer que ele quer que eu entre na política. Aí eu falei, aí eu falei, porra, baixola, depois desse convite, eu tô dentro. Senador te convidando, porra? Na noite ele ia no champanhe, pá, aí ele tava flexível, é mesmo, minha, soltinho, cara. Senador, presidente de clube, embaixador do Romário, vai ser embaixador do Romário. Não, e é muito maneiro isso, porque todo mundo conhece o Romário, e eu acho que é o primeiro, é o único cara que foi apelidado de Roma, por causa do Romário, fez sucesso, jogou no Flamengo, acho que não teve mais ninguém com... É, que eu me recordo assim também. Não, também acho, senão a gente ia saber, pô. Com certeza, se tratando de Flamengo. E o Romário levar isso numa boa, na esportiva, o caramba. E ele tem até um filho, porque logo no início era Romarinho, né, fez isso? Aí depois eu falei, pô, isso vai dar muito certo, porque tem um filho do Romarinho, pô. Verdade, 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 verdade. Aí, porra, graças a Deus, deu tudo certo. Roma ficou bem curtinho, as pessoas gostaram. É, e pra quem não sabe da tua história, Roma não é Romário, pode ser Roma por causa da cidade. Pode ser por qualquer... É, pode ser por... É verdade, pode ser por vários aspectos. Por qualquer outro tipo de coisa. Tu lembra quando tu subiu, Roma? Quando foi que você subiu de vez? Pois é, eu subi em 2000, que foi através do professor Carlinhos. Tu subiu com o Carlinhos, né? É, o Flamengo tinha contrato, né, e naquela leva lá do professor Carlinhos, no primeiro semestre, comecei a treinar, mas aí eu não ia ter oportunidade, aí ele falou, vai, vai, eu tinha pra estar, no segundo semestre vai ficar mais tranquilo. E em 2000 foi quando a ISL, lembra? Sim, entrou no Flamengo. O Edmundo Santos Silva veio aqui. Sim, um abraço pro presidente. Foi gente boa com a gente. Comigo, assim, com a gente, eu acho que... Fez teu contratinho, também agradeço, eu aumentou o meu salário, eu não posso falar mal dele, não. É, aí o Flamengo me emprestou pra Mogi, Mogi das Cruzes. A3 lá, Fernando, aí eu fui o artilheiro lá, naquela leva tava eu, não sei, tu lembra do Fernando Donizete? Claro, o goleirão. O malandrão, o goleirão, o coquinho, lembra do coquinho? Claro, o coquinho, o coquinho zagueiro, porque tira mais um... A gente fez até um jogo amistoso com eles lá. Sim. Acho que foi aí que vocês ficaram, ou vocês já estavam lá? Fizeram uma parceria. Isso, isso. Eu fiz até um gol nesse jogo, eu lembro desse jogo porque eu fiz o gol, não faço gol sempre, tem que lembrar do jogo, né? Aí emprestaram a gente seis meses e foi aí que me deu um up na minha carreira, que eu fui o artilheiro da A3, fiz 15 gols, entendeu? Aí quando eu retornei, acabou, perdemos uma semifinal lá, o time subir, e acabou o contrato, quando eu retornei pra me apresentar, e graças a Deus já tinha outros clubes me querendo lá, Ponte Preta na época, São Caetano, Guarani, tudo na primeira divisão. Pô, aí eu cheguei com o professor Carlinhos, eu acho que, tinha muitos atacantes no Flamengo, se eu enumerar aqui, eu era o nono ou o décimo. E isso quando você voltou, já voltou perto do meio do ano? Sim, meio do ano, isso em maio, junho. E já estavam chegando os caras, É, chegando os caras, Edenilson, Edenilson, Leandro Machado, Caio, Reinaldo, Lê, Adriano, Adriano, operador, parceiro, Rodrigo Grau, e tinha um homem, não me recordo. Tuta estava no Flamengo? Não, mas tinha um que era do time pequeno e foi até bem no Flamengo, não, foi bem no time pequeno e foi pro Flamengo também, pra poder ter oportunidade. Eu falei, pô, professor, tem nove, dez atacantes que me emprestam. Não, fica tranquilo. Cara, fica tranquilo que eu vou dar um jeito aqui, tu já vai, já vai ter brecha, vai ter minutagem aqui. Tu confia? Eu falei, confia. Aí o Fernando, depois os caras foram se machucando, o Lê machucou, Caio, Leandro Machado, o Eifu começou a emprestar. Do décimo já passei a ser o quinto. Aí sempre me levava pros jogos, aí eu clareou, né? Aí na transição do 2000 pra 2001, ele cai, porque a gente também tava mal no Campeonato Brasileiro. Aí foi que em 2001 foi o Mestre Zagaro. Ele caiu na semana do churrasco, aquele churrasco que foi. churrasco, churrasco. Aquele cê foi. Ainda bem que não tem foto, né, pô? Toda a Juvenada tava lá. Ainda bem que a gente não saiu na foto. Porque só quem saiu na foto foi Marcelo Leite. Marcelo Leite. Cadê o Cedido? Tu lembra dessa foto? Lembro, lembro, pô. Num sítio ali, no Margem Grande. Lá em Margem Grande, pô. Assim, já falamos sobre isso. Era o churrasco pra ser da... Pra unir o grupo. Pra unir o grupo. Pra dar discórdia. Pra dar discórdia. Pô, na moral, a gente, o Flamengo, é bom pra explicar pra galera que tá vendo, que não viu o... Quando a gente falou das outras vezes, a gente perdeu cinco jogos seguidos. Lá está morrendo. Perdemos cinco jogos seguidos. E, incrivelmente, ou coincidentemente, não gosto muito de coincidência, mas por dois a um. Dois a um. Dois a um. E aí, tinha o folclore no futebol que tinha que fazer um churrasco pra todo mundo se unir. Cerveja, enfim. Essas coisas. Pagode. Samba. Uma oração. É. Né? É isso aí. Quando acabasse, quando acabasse, uma oração. Uma oração. Todo mundo de bondade. Na argilê. É. Na argilê. Pra defumar. É isso aí. Pra defumar. Porra. Pra aromatizar, né? É. Só que o churrasco só no jornal. Alguém da imprensa tirou algumas fotos. Agora, quem... Vazou essa... Cara, a galera diz que... Uns dizem que um repórter seguiu. Outros dizem que os caras iam fazer o churrasco com uma empresa. Aí trocaram de empresa no meio do processo. Só que a empresa anterior ficou chateada. E denunciou. Porque forneceu... Fez uma delação premiada. Porque forneceu... Porque forneceu a carne. Entendeu? Enfim. Organizou o churrasco. E aí... Contou pra imprensa. A gente não sabe o que aconteceu de verdade. Só que tirou foto. Deu uma confusão absurda, né, Romano? E o próximo jogo? O próximo jogo? O próximo jogo era Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. O que que deu? Em 2000. E o Vasco era... Era o Vasco de 2000. É o Romário, Juninho Baiano. É o Papão. É... Juninho Pauli, Juninho Pernambucano. O que que deu o jogo? O jogo? É. Quer saber de verdade? 4 a 0 Flamengo. Pronto, acabou. Todo mundo esqueceu. 4 a 0 pra gente. Não bacaram outro churrasco na semana seguinte, não? A gente queria. Mas tinha muito cara casado. Os casados não deu problema. É o geral, né? Lembra? Lembro, pô. Lembro. Tu já era casado já, não? Não. Não era casado, mas eu já tinha a Marcela que hoje tá com 20... Vai fazer 23 anos. É isso. Eu não era casado. Eu nem morava, eu nem morava. Eu não tinha responsabilidade com ninguém, só com o meu filho. Caraca, tu lembra dessa? Mas já prescreveu também. Já prescreveu? Já. Já prescreveu. Pô, tu... É homicídio, que é o que demora mais, né? Tu tava no banco esse jogo? Crime idiota. Tu tava no banco esse jogo? Tava, tava. Eu, você, Grau. Sim, geral. E o melhor de tudo, tu tava no banco ali sem responsabilidade nenhuma. Só uns guerreiros na arena. Só uns guerreiros, cara. Pô, e o nosso time era muito bom. Era muito bom, cara. Era muito bom, pô. Ale, Juan, Gamarra. Acho que a Tirson tá vindo. A Tirson. A Avila. A Avila, Moza. Moza. Pô, nosso time era bom demais. A Beto, Denilson. Edilson. Alex na resenha com a gente na resenha. Alex na resenha com a gente. O Beto não tava, Beto. Tava no São Paulo emprestado, eu acho. São Paulo, eu acho. Nosso time era bom pra caramba, pô. Era bom, mano. Tá maluco. É bom mesmo. Adriano. Não sei como é. Não sei como não deu. Não deu certo, pô. A galera ia ficar falando aí, mas... Deu liga, né? Com relação à carreira, com comparando esse Flamengo aí no papel, esse time era um avião, cara. Também. Avião, pô. Ó, o Alessandro foi campeão do mundo. Juan jogou duas Copas. Sim. O Adriano foi só o imperador. Só. Só o imperador. Alex aí também. Alex, o Pet, o Atirson. O Pet, o Atirson. Pô, só o Júlio. Júlio, pô. Júlio César, pô. Pô, Champions League, três Copas do Mundo. Não, esse time aí era fera. Top, top. E tinha alguns guerreirinhos, né, Romano? É, tamo lá. O importante é estar no guerreiro. Sempre tem uma pedaço da fatia, né? É isso aí. É isso aí. Pô, e era o que era? O Zagallo. Foi a época quando o Zagallo chegou. Foi o Zagallo, isso. E o Zagallo gostou de tu? Gostou, na realidade, aí, nessa transição de 2000, 2001. Aí o Kimelo, lembra do Kimelo? Lembra do Kimelo? Que era o gente boa, o Kimelo, a nossa supervisão. Eu acho que ele já deve estar bem. Nunca mais tive contato com ele. Ele esteve no Ituano, no São Paulo. É, São Paulo, né? São Paulo, ele não entendeu de São Paulo, alguma coisa, né? É, esteve no Ituano. No Ituano, eu tenho certeza. Porque o amigo meu era treinador lá e falava, seu Kimelo. Eu falei, seu Kimelo, cara, mas eu chamei de palmito. É, palmito, eu já ia falar palmito. Mas eu já mandei chamar de palmito. Tinha raiva de um cigarro também, né? O cigarro e o copinho de uísque, certeza. Café. Aí o Kimelo chegou comigo, o Fernando falou, olha, Romano, tu vai ficar no período de 15 dias, mas fica tranquilo, caso tu não fique, porque tinha aquele problema do mestre Zagallo com o Omari. Sim. Lembra lá do banheiro? Do banheiro. Do banheiro lá, do bar dele. Eu falei, pô, parceiro, vou tomar no meio. Mas o que que eu tenho a ver com isso, pô? Eu vou tomar no meio, Zagallo. Eu vou tomar no meio, Kimelo. Não, mas vai lá e quer que eu tiver 15 dias e dá. Aí foi a nossa pré-temporada na Granja. Lembra? Foi a da Granja. Isso foi em 2000 mesmo, antes de virar o ano. Isso. É, porque... Porque eu não me recordo se o Carlinho foi na trânsito... Não, o Carlinho foi... Antes. Foi no churrasco. A gente perdeu o jogo. Não, o Tom Tom foi o Zagallo já. Foi mandado embora. Aí, para contratar o Zagallo, a gente fez o churrasco na segunda-feira. Graças a Deus. Então, aí o Zagallo permaneceu em 2001. Isso aí, ele ficou em 2001 todo. Aí, depois... Aí, quando o Carlinho foi, eu já fiquei... Eu não sabia. Aí, na transição do ano novo, saber se o Zagallo permaneceu. Falei, ó... Tu vai ficar lá com... Vai fazer a pré-temporada na Granja. E ele vai te avaliar. Se ele gostar de tudo, tu fica. Se não, a gente te empresta de novo. Falei, ó, beleza. Aí, o Kimela chegou. Então, aí eu fui selecionado para fazer a pré-temporada na Granja. Eu já dei a vida lá na Granja. Aí, eu até me lembro, se fosse hoje o Reinaldo. Caraca, Ruminho, tu tá comendo a Granja? Pô, parceiro. Se eu não comer a Granja, eu vou ter que voltar a chutar coco. Aí, deu tudo certo, cara. Na pré-temporada lá, eu fui bem, nos amistosos. A gente sempre ganhava, fazia gol. Mas, agora, eu vou contar com ele. E, desde aí, graças a Deus, a gente se entrosou assim. E, pra quem não lembra, a galera fala muito do gol do Pet, mas a final da Guanabara contra o Fluminense, esse moleque jogou demais. Ele entrou no jogo. Não, titular. Entrou de titular? Era eu, o Imperador. Aí, depois que o Reinaldo entrou. É, mas por que o Edilson não jogou esse jogo? Acho que ele ou tava... Suspenso, alguma coisa? Suspenso ou lesão. Jogou de titular esse jogo? Foi. Irmão, o que esse moleque jogou? Foi o Imperador à frente. Depois o Reinaldo entrou. Tu fez gols? Não, a falta foi em mim. O rei fez gol de falta. Pô, elástico com a bola andando. Pô, até hoje o nosso parceiro lá, o... O Cezão? Cezão. Ele fala disso? Irmão, um dos primeiros elásticos que eu vi no campo, com a bola andando. Pô, final de Guanabara. Maracanã. Maracanã lotado. O Roma deu um elástico com a bola andando, cortava pra dentro e pra fora esse jogo. Aí tu... É que o Cezão quase caiu, não foi, mano? Foi? Ele ficou um tempo sem falar comigo. Ficou tão tranquilo, Cezão. Um abraço aí, Cezão. Aquele jogo ali foi um divisor de águas ali pra mim. Foi. Foi decisão. Os agarros já tinham confiança em mim, né? Por o Reinaldo e o Adriano jogando ali, disputando uma vaga e o único titular do ataque era eu, né? Verdade. Aí a dupla fui eu e o Adriano. Graças a Deus deu tudo certo. Nós consagramos campeões. Não, é isso. A gente foi campeão da Guanabara. Bateu o pênalti, né? Bateu o pênalti, não bateu? Bateu o pênalti. Foi aquele pênalti que a gente já falou do Cássio aqui. Do Cássio lá da... Que a bola... O Cássio bateu o pênalti. Quando acabar aqui, vocês podem até ver aí. Pênalti da final da Taça Guanabara de 2001. O Cássio bate o pênalti. O Murilo defende. O Fluminense. O Murilo defende. Defende e a bola... A bola quica fora e o efeito... Porque você não tá torcendo o Flamengo não, tá triste? A bola entrou e a gente foi campeão da Taça Guanabara. O que deu a gente a condição de jogar a final contra o Vasco? Que aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Que é o ano do tricampeonato. Que é o ano do tricampeonato. Que ficou aí pra... Tirando o Brasileiro de 81 e o Mundial, eu não vejo a galera falar tanto de um título do Flamengo como desse. Verdade. Eu não escuto. Aí é a interpretação de cada um, mas eu não escuto a galera falando. E nesse jogo, nessa final, Roma, tinham sete malucos da base jogando. Sim. No segundo jogo. E tudo na nossa faixa etária, né? Ainda no banco tinha você, Adriano, mas quem? Você e Adriano, não sei se tinha mais alguém da base. Mas no campo tinha Júlio, Júlio, Alessandro, eu, Juan, Cássio, Rocha e Reinaldo, sete. Isso. Cara, a gente não vê isso acontecer há quanto tempo? Base mesmo, né? Não, a base. Qualquer time do Brasil. Qualquer outro time do Brasil, a gente não vê isso acontecer. E o time do Vasco, muito bom, né? Pô, tá maluco. Diga desse passagem, né? Pô, tá. Ah, o Romário não tava, beleza. O Romário não tava, mas tinha o Viola, tinha o Euler, Júnior e Paulista. Júnior e Pernambucano. Caraca, os dois dos caras eram um avião. Jorginho e Paulista. Jorginho e Paulista voando. O Divã, Mauro. O Divã, Mauro. Não, assim, uma geração muito maneira, né? Sim, sim. Muito, muito legal. Você falou que esse jogo foi o jogo da tua vida, Romário? Foi o jogo mais importante da tua vida? Ah, sim, um dos mais, porque eu tava naquele ano ali, primeiro ano profissional, diretamente jogando, né? Um campeonato carioca, então, por... Se tratando do mestre Zagallo, me dando moral, me dando toda a condição, me abraçou. Então, ele foi um Divisor de Águas muito importante na minha carreira. Caraca, isso é maneiro. Tu não pode falar que é o Romário, né? Porque é sacanagem. Tinha algum cara que tu olhava assim, que tu gostava de ver jogar, que você falava porra, eu quero ser igual a esse cara. Você fala que é o Romário, é sacanagem, porque tu é igual ao Romário, já. Não, eu gostava muito do estilo do Fenômeno também. É um cara que eu apreciava, apesar do... Pô, assim, assim, na nossa geração era ele, Romário, assim, na minha, né? Particularmente. Gostava muito também do posicionamento amoroso, apesar de não ter muita flexibilidade, mas é um cara que fazia muito gol. O próprio Edilson também, cara. O Edilson, pô... Tinha oportunidade de jogar junto, né? É, tinha oportunidade de jogar junto, o cara que me ensinou bastante coisa ali, cara. Te botava pra carregar a bolsa dele também? Botava, você... Fernandão, eu sou do Pará, Fernandão. Norte do Brasil, parceiro. Só o fato de eu estar ali, eu já estava feliz, cara. O Edilson, porque o Jean falou aqui, o Jean ficava reclamando. O Jean, o Jean atacante. Jean, porra. O Jean falou... Pô, ele botava pra carregar a bolsa dele, eu não ia falar o quê. É, não vai falar? Tu não vai carregar? Tu carregava também, Romário? É, lógico. Não, mas ele te botou pra carregar? Não, ele botou, pô. Quando saía do ônibus algumas vezes, assim. E pior que, às vezes, eu concentrava junto com ele, cara. É mesmo? É, era. Quando ele estava com o cavaco? Cavaco, pô. Pô, errando pra caramba. Dá uma pausa aí, capetinho. Não. Dá uma segurada aí, gente, velho. Só que, graças a Deus, eu nunca tive o problema de dormir, entendeu? Isso é um ponto muito forte mesmo. Ele podia estar tocando a guitarra do teu lado. Eu virava pro lado e dormia fácil. É, porque é uma época que, hoje em dia, o futebol tá diferente, né, Romário? Tu tem que acordar cedo pra tomar café. Muito obrigado disso, né? É isso aí, é. Hoje, às vezes, tem treino de manhã, no dia do jogo, quando eu joguei à noite. Às vezes, quando eu joguei à tarde, final de tarde, tem caminhada. Tu sabia que eu aprendi isso com o Jorge Jesus, que foi meu treinador lá no Belenense, cara? É mesmo? Eu também achava isso um absurdo, assim, velho. A situação do Jorge Jesus, vai ver que já tem uma certa... É, na Europa fazia isso direto. Ideia dessa que ele colocou aqui, entendeu? Isso, isso mesmo. Eu joguei duas temporadas com ele no Belenense. A gente foi até muito bem lá, porque eu consegui uma Copa da UEFA lá. E o vice-campeonato da Taça de Portugal, perdendo pro Sporting, gol do Levezinho. O que é o Levezinho? O Liedson. Caraca! Joguei contra ele lá. Jogou contra o Liedson lá? E jogamos juntos aqui em 2002, né? Isso, isso. Quando ele ganhou uma passagem rápida, mas vitoriosa dele. E, tipo assim, o Jorge Jesus, cara, ele sempre foi muito tarado em relação a isso. Treinamento, treinamento é... Muito chato. Muito chato. Ele já puxava a fila lá no treinamento? Já, já. Muito chato, muito chato. Mas é um cara muito treinador. Muito bom. Mas bom. Treinador. O cara que eu aprendi muito, como é que eu posso te falar, taticamente, pra ter uma ideia. Eu tava jogando no México, numa Liberta 12, ele pediu minha contratação. Indo pra Portugal. Então, é um cara que, assim... Tu tava no... No que time? No Pumas do México. No Pumas do México. Sim, sim. E aí, do Pumas do México, ele me pediu a contratação. Então, o cara que, assim, me contratou, já me conhecia, porque ele é fascinado pelo futebol brasileiro, sul-americano, principalmente brasileiro. Então, assim, pô, foi um aprendizado pra mim, muito grande, cara. E tu fez gol lá, não fez? Fiz, pô, lógico. Lógico. Tem que fazer, né? Eu baixei e fazia gol. Pô, e naquela situação, minhas filhas eram tudo pequenas, podia faltar o leite das crianças, né? Não, é porque não se pagava tanto, quando se pagava o leite. Ainda mais o Belenense, não, é um time médio. É médio. É médio. Que fica em Lisboa mesmo, ali no bairro de Lisboa. Não, né? Como é? No pastel de Belém. De Belém. Isso. Belenense. É. Perto do Mosteiro de Jerônimo. É, isso aí. Perto lá do Mosteiro de Jerônimo. E um dos patrocinadores do time era o pastel de Belém. Caraca, o juiz com esse pastel. Sempre nos jogos, o cara era o melhor jogador, então, quem jogava bem, ganhava tipo 10 aquelas caixas, aquelas caixas lá, cara. E é bom, hein? Muito bom. Aquilo dá uma aquecidinha. Nossa. Quentinho, né? Que... E o Roma era aquele falso nove, né? Tu não era ponta, mas tu também não era centroavante de jogar dentro da área, você ficava flutuando ali, né? Atrás dos volantes, entre os zagueiros. Gostava de dar uma rabiscada de vez em quando, né, Fernando? Não, assim, habilidosíssimo, não é porque ele tá aqui, não. O Roma foi um dos caras mais habilidosos que eu joguei, assim, junto. Contra... Acho que eu nunca joguei contra você, a gente nunca se enfrentou em time diferente, só Não é passar vergonha. Só em treino. Não, mas ele sabe que o negócio é de verdade. Quando eu conseguia correr... O Fernandão... Pode jogar... Joga, joga pra caramba. Joga na mesa. Nas quatro linhas, mano. Quando eu pegava... É... É... Meia atacante do tamanho dele. Maluco, intimidava logo o cara, mano. Mas era... Tinha técnica, foi campeão mundial também. Ah, viu? Você é meu parceiro, você me respeita. Fez um pico. É... Não, era bom, era bom. Cara, a gente... Assim, os caras como o Roma, o Cássio, o Juan, o Reinaldo, a gente cresceu junto. Sim. Por mais que a gente fique sem se encontrar, a gente se conhece muito bem. A gente conhece a essência do outro. A gente conhece um a essência do outro muito bem. Pô, e no Flamengo, por mais que a gente viveu em momentos desequilibrados, vamos falar assim, financeiramente, estruturalmente, a gente sabe disso tudo aqui, não é novidade pra ninguém. Pô, a gente lidou com profissionais muito fodos. Mundial do gabarito. Muito foda. Pô, a gente falou aqui do Carlinhos, que tu já tava lá também, teve o Carpegiani. Carpegiani. Que foi campeão, era o treinador, acho que, não sei se foi no Mundial. Foi no Mundial. No Mundial do Flamengo, não é isso? Mundial. Era o Carpegiani. Zagallo. Zagallo. Porra, não tenho o que falar do Zagallo. Zagallo, acho que depois do Pelé, a maior referência que a gente tem no futebol brasileiro é o Zagallo, com relação à seleção brasileira. E tiveram uns treinadores ali. A gente tava... Tu tava em 98, quando o Evaristo mandou todo mundo descer pro Júnior? Não, eu já tava no Júnior. Mas eu só escutava as resenhas do Evaristo. Eu já peguei ele em 2002. Isso. A gente jogou o brasileiro em 2002, que ele era o treinador. Que caiu o Lula Pereira. Aí foi o Evaristo de Macedo. Irrô, mas tudo bem? Você é da onde, irmão? Poxa, do Pará. Você mora muito mal, hein? No norte do país. Aí, já que você tocou do Evaristo, o Evaristo... Sempre tenho um irmão menor. E o meu irmão, a diferença de idade nossa é dois anos. Então, ele era muito parecido, pô. Na época, ele que curtiu e eu não curti, né? Eu lembro. Ele pegava meu carro, minha carteira, minha roupa e... Só falava pra ele, pô, jogador, fala que tu é o Davi Merabé, não é o Roma Merabé. Pô, quem vai me olhar, nego? Aí, num desses treinos lá, lá na Gávea, né? Olha essa resenha, você é mãe, perdendo. Aí, o Evaristo, vamos reunir aqui. Olha, a imprensa pensa que eu tô falando mal aqui, mas não tô falando mal, não. É verdade, fazia isso. O que você tem pra contar? Um jogador sempre contava uma historinha. Aí, ele viu meu irmão. De longe, ele viu meu irmão. Baixinho, cabeçudinho, menor que ele. O que é aquele cabeçudinho ali, Roma? Falei, pô, meu irmão. Pô, chama ele aqui. Caraca. Aí, ele... Davi, chega aí. O nome dele é Davi Davi? Chega aí. Ele foi lá, né? Aí, o Evaristo... Oi, tudo bem? Lá na tua cidade, o padrão só é assim, né? Baixinho, cabeçudinho. Aí, pô, aí o meu irmão sempre foi um cara muito... Pra frente, é rebarbado. É barbado lá na minha cidade. É um cara que não fica quieto. Devolva. Porra, professor. Você me chamou pra isso, tá de sacanagem. Ih, ele é brabo. Ele é brabo. Ele respondeu o velho. Vou responder o velho. Ih, ele é brabo, hein? Caraca, que maneiro. Cara, agora você vê... Que legal, né? Você vê que isso não existe mais. Hoje? Não tem. Não tem, não. Tá maluco, pô. Ia sair chorando, ia pedir antidepressivo. É verdade. Eu saí abalado, me abalou emocionalmente. Não quero jogar final de semana. A quantidade de apelido que a gente tinha um com o outro era absurdo, né? Porra, demais. Era muito, né? Pô, era muito. É falar em Varista. O Varista pegava muito no pé do Lê, né? O Lê teve aqui também, tá? Que porra, um abraço. Saudade desse cara. O Lê teve aqui também, o Lê. Cara, mas ele pegava muito no pé do Lê, cara. Eu até ficava chateado, puto, mas a gente tinha que... Tinha duas coisas, né, Verdão? Ficar puto e desficar. Ou esperar ele sacanear você e ficar puto por isso ou dar risada dos caras. O que a gente fazia era dar muita risada dos caras. Muita risada. E por mais que a galera reclame, é uma coisa que eu procuro não fazer, comparando, né, antes e agora, a gente era feliz pra caramba, né, Romulo? Era. Com todos esses obstáculos, com todos os... Pô, eu me lembro quando saiu o pagamento e a gente dava pulo de alegria. Dava três cambalhotas. Tá na conta, tá na... Aí ligava pra... Não sei se ela trabalha ainda no Bradesco. A Isa. A Isa. Caraca, a Isa é eterna. A Isa. Não, a Isa deve estar aposentada, a Isa deve estar com 70 anos. É, por baixo, por baixo, né, Pedro? Porra, eu assinei contato com 17 anos. Acho que tu também, né? Não, eu assinei com 19. Com 19. E, porra, a Isa já era gerente do banco? Já era gerente do banco? Porra, isso tem... Cara, tem uma do Evaristo com a Isa. Aí eu chegando lá, aí na transição da... Aí quem tava atendendo o Evaristo, a Isa tava atendendo o Evaristo no banco do Bradesco, ali na... Na Talfudipaiba. É, a Talfudipaiba. A Talfudipaiba, eu... Pô, aí eu tô aguardando lá. Aí tava na transição do... Aí tinha aumentado o meu salário, né? Que isso? Que isso, né? Aí, porra, vou chegar grandão aqui. O cheque especial tava explodindo. Aí lá vem o Evaristo. Jogador, foi Roma. Falei, oi, professor, tudo bom? O que é que você... Você quer dinheiro emprestado, né? Falei, eu quero, professor. Dá pro senhor me dar... Olha, eu te empresto. Há 10% de juros, mas não fala pra ninguém, não. Aí a Isa, para com isso, Evaristo. Não, aí eu falei, Isa, deixa o que eu tô ao fim mesmo. Eu só tava brincando, porque meu dinheiro é tudo dólares e euros. Tá rezendo, né, mãe? Pra quem não imagina, é... Isso é verdade, oi, Evaristo. É verdade, oi, Evaristo, ele era desse jeito. E isso, em 2002, ele já devia ter 60 emporrados de ano. Pô, porque eu ia... Sempre falando fino. Sempre falando fino pra cara. Sempre fininho. Suave, puto, dando bronca. Então, aí que não escutava nada. O cara caiu, na hora, eu falava muito fino mesmo. A voz dele não saia grossa, cara. Não saia grossa. Cara, Roma, a gente tá aqui brincando, se divertindo, mas a gente teve uns momentos bem... A palavra não é difícil, não, mas bem peculiares no Flamengo, né? O Mestre de Alegria, a gente ganhou em 2001, mas a gente brigou pra não cair em 2001. A gente brigou pra não cair em 2002. Você fez gol em 2001. 2001, pra Palmeiras. É isso aí, pra quem não sabe, a gente precisava ganhar do Palmeiras. Na empatagem, a gente cair, cara. Fala um pouquinho aí desse jogo aí, cara. Como a gente... Assim, o que eu me lembro... Tu lembra o que aconteceu? Eu lembro o quê? Quando a gente chegou. Pô, é isso que eu ia falar. Eu peguei ele uma pressão, ele é uma caganeira, cara. Aqueles caras da jovem me deu no Alessandro. O meu parceiro do quarto era o Alessandro, né? Quando chegou, os caras da jovem abordaram, mano. Foram pra cima da gente. Eles encontraram logo quem? Ô, Minha, vou só te falar assim. Vocês amanhã não ganharam, vocês vão morrer, não sei o quê. E tu acreditou? Como não acredito? Juiz de pobre o jogo, né? Eu falei... Juiz de pobre. Tem que voltar daqui de helicóptero, de avião. Cara, cheguei no quarto, tava todo cagado. Eu olhei pro Alessandro e o Alessandro... Ô, Minha, vai logo no banheiro que depois sou eu. Então, assim, foi como tu falou. Coisas que só o Flamengo tem, é o céu e o inferno muito próximo, entendeu? Então, se você estiver bem, você tá no céu. Se você errar, estiver mal, o inferno... As proximidades são muito... Não está lá de dedo. Pô, e a gente chegou... Quando a gente chegou em Juiz de Fora, nesse dia, o ônibus parou quando abriu a porta. Lembra que entraram dois torcedores no ônibus? Entraram dois torcedores no ônibus. Só que eles deram um azar. Sabe quem tava na frente ali? Segurança? Era o Marcelão, que trabalha com o uran. O Jesus, aquele gigante. O Marcelão, o único ser humano que tem músculo no cotovelo. É, é um armário meio grandão. Irmão, a sorte nossa é que eles encontraram o Marcelão de frente. Porque senão, né, não, irmão? É, ia dar ruim. Ia entrar todo mundo, pô. O Marcelão já botou pra fora uns dois, três. E aí fomos jogar contra o Palmeiras, pô. Palmeiras de 2001. O Roma fez gol. Foi, pô, eu entrei no lugar do Beto. Até mandar, nunca mais ver o Betão, cara. Mandar um abraço pra ele. Já veio aqui? Não, não. O Mivazelino já chamo. É mesmo, é pô. É um dos que o Mivazelino é o Beto. Ele sentiu, lembra? Com os dez minutos de jogo. Sim. E o nosso treinador era o Carlos Alberto Turro. Era o Torrão, cara, é verdade. Torrão segurou essa senhaça aí. Aí, pô, deu tudo certo, graças a Deus. O jogo do Juan, né? Tu fez o primeiro ou o segundo? Não, o Juan fez o primeiro, eu fiz o segundo. Tu fez o segundo, né? O do Pet. O contra-ataque, né? Nossa. O Pet deu um passo pra mim, aí eu driblei dois, aí a gente tem diagonal no Marcão. Tu não driblava ninguém, pô. Não, é... Foi sinistro aquele jogo. Sinistraço. E aí, a gente, como o Flamengo é uma coisa muito tranquila, né, Roma? Em janeiro tinha a final da Mercosul, que não teve... Tudo teve, por causa do panelaço, lembra? É, porque a... Mercosul, porque tava... A Argentina tinha quebrado, né? Entrando lá em... Clínio, financeiro, quebrado. Isso aí. E nós viajamos, né? Tu tava lá, a gente foi, pô? Tava, viajamos, pô. Não, viajamos pra Argentina. Não, viajamos pra Argentina. Não, viajamos pra Argentina. Aí ficávamos sabendo lá no hotel que não ia ter jogo, porque não tinha segurança. Isso, isso. Era um estado de calamidade lá, enfim. E aí, a final foi pro... O segundo jogo foi pro ano seguinte. Pro ano seguinte. Não foi? Que nós perdemos... Perdemos nos pênaltis. É, e eu perdi o pênalti, jogador. Tu foi um dos que perderam o pênalti? Foi eu, acho que o próprio Reinaldo, o Juan, não me lembro. Acho que o Juan e o Cássio perderam, eu me lembro. É, eu perdi. O Reinaldo não tava mais no Flamengo. É, então, foi nós três que perdemos. O Reinaldo até pega aquela barquinha lá pro Paris Saint-Germain. Cara, tu perdeu o pênalti nesse jogo também. Perdi, perdi um dos pênaltis. E a gente perdeu a final da Mercosul lá pro São Lourenço. A gente já tinha vencido eles lá na fase de grupo. Na fase de grupo. A gente ganhou de dois a um deles lá. Nosso time era bom também. Só que a gente foi pra essa final faltando o... O rei não tava, o Beto não tava mais. Mas a galera não foi, mano. O Beto tava não, mas acho que o Pet não tava mais. O Pet não tava mais. Pô, maior galera já não tava mais. Foi até um bom jogo lá, mas... Jogamos bem, pô. Metemos o primeiro gol, tomamos o segundo. Esse pênalti perdido aí, que eu nem me lembrava, te deu problema depois no Flamengo? Deu problema, com certeza. Quando a gente chegou, né? A torcida, a pressão. O Cássio foi até emprestado, lembra? O Cássio eu sei, o Cássio foi emprestado. Eu ia nessa barca. Aí eu não me recordo se o Tojo permaneceu. Eu não me recordo qual treinador. O Torrão ficou. Ficou. Então aí ele falou, não, eu conto com o Juan, mas não sei o quê. Mas só que no outro jogo, né? Não me recordo se foi já... Era Carioca. Muita vaia, mano. Tocava na bola, muita vaia, mano. Falei, pelo amor de Deus. Não, eu falo, galera... Pressão, muita vaia. Falei, eu tenho que fazer um gol, meu Deus. Graças a Deus. No finalzinho, sempre... Sobrava uma bolinha. Sobrava uma bolinha aí. Aí ficou tudo normal, cara. E o Cássio não. O Cássio, como é na... Defensor, lateral esquerda. Como ele perdeu também. Aí foi o Flamengo emprestou ele. Mas por questões, eu acho que detalhes que eu não fui pro Internacional também. É mesmo, cara? Foi. Isso aí. A história precisa ter sido totalmente diferente, né? A gente não sabe o que podia ter acontecido. Não. Porque a galera não entende hoje que antigamente, tu era vaiado antes de tocar na bola. A bola tava indo pra você, a vaia já começava. Começava. É um cara que, assim, eu me lembro bem, é o Maurinho, cara. A personalidade e o comprometimento dele pra assimilar e absorver isso. Assim, muito foda mesmo. E o Maurinho era muito vaiado. Era. Sempre. Sempre. Ele tinha que fazer um gol de bicicleta todo jogo. Não era não, Romulo? Não era, Anselmo. Eu acho que o Maurinho tinha que ser psicólogo, porque, porra, ele passava o que ele absorveu. Fala aí, Fernando. A quantidade de vaia. Caraca, velho. Não, não. Era muito sinistro. Era muito sinistro mesmo. Muito. Pô. E, porra, pra você, você disse que foi tranquilo, né? Teve os... Passaram... Calma aí, galera. Só guardar aqui a garrafa. Passaram... Começou a fazer gol e a vaia ficou... Não, aí esqueceu assim. Esqueceu. Mas assim... Aí deu pra continuar, tranquilo. Deu pra continuar. Até porque a gente teve a Copa dos Campeões, né? Sim. Em 2002. Campeões. Não, em 2002. Sim, perdemos na semifinal pro Cruzeiro. Pro Cruzeiro. Era pra gente fazer a final contra o Paysudu. Imagina você fazendo a final com o Papão. É que foi por questões de detalhes aquele jogo do Cruzeiro, lembra? Lembra lá em Fortaleza? A gente perdeu dois a um. Fui. Tavam a zero. O Edson driblou o Jefferson. Isso. E chutou em cima do Michael. O Michael lateral, que foi da seleção. Sim. Foi questão de detalhes. A gente tava lá também, né? Tava, pô. Jogava direto. Jogava direto. O treinador era o Lula Pereira. Lula Pereira. Saudoso Lula Pereira. Chamava o Alessandro. Fala, xuxi. Até o Alessandro falou. Pô, cumpadi, me respeita. Tu tá maluco. Ele chamava o Beto de sangue de búfalo. Lembra, lembra, lembra? Você é meu sangue de búfalo. Lembra disso? Caraca aí. Muita coisa boa, né? E da tua vida? Quando é que tu percebeu que a tua história do Flamengo tava começando a... Desandar. Ah, desandar. As coisas não estavam mais acontecendo, velho. Cara, foi na minha volta, porque eu queria que pareça que eu fui... O Flamengo me emprestou nessa... Nessa dificuldade financeira lá, que a gente era quase 90 dias pra um mês, né? E tomou a oportunidade pra ir pra Arábia. Aí eu fui jogar lá, porque eu levei até o nosso vereador Felipe Michel. Tu levou o Felipe contigo pra jogar? Lá em Oman, lá na Arábia, com 60 dias no final da Copa de Sultão. Aí eu... Chegou essa situação, né? Aí chegaram comigo. Ó, tu tem interesse? Eu tenho, mas só me pagaram tudo e pagaram o préstimo pro Flamengo e eu quero... Aí os caras lá, os cheques, tudo bem. Tranquilo, pagaram tudo. Aí eu fui, aí eu... Pra você ver o assombo, né? Eu fico assustado que pagaram tudo, porque normalmente não pagavam nada. Aí pagaram tudo, ainda pagaram... Acho que empréstimo pro Flamengo. Enfim, aí eu falei, pô, eu quero levar um jogador que vai me ajudar, o meio de campo. Porque o Felipe Michel sempre foi um craque, né? Ainda foi empresário do Felipe Michel? Ainda levou o Felipe Michel. Eu levei o... Tinha que ter resenha, né? Felipe Michel, a gente vai lá pra Arábia, do lado da Arábia. A gente fica um pouco em Dubai, que é bem colado Dubai e de Arábia, né? É um país independente, até financeiramente muito bom. Aí eu falei, eu não tô nessa, Romulo. Eu acho que o Felipe Michel tinha acabado de se casar, tinha uma filhinha pequena e também no mesmo problema do financeiramento do Flamengo. Falei, não, eu tô dentro, vai pagar... Não, eles vão pagar a gente aqui. E aí, Fernandes, pagaram a gente aqui ainda. Antes de ir. Antes de ir. Antes de ir. Você viu como é que o futebol tinha credibilidade, né? Não fez exame, não fez nada. Não fez nada, não fez nada, esquece, seu... Quem era o teu empresário nessa época? Era a Marlene? Era a Marlene. A Marlene que arrumou isso. Aí a Marlene organizou... Só faltou mandar o tapete mágico. Aí resolveu tudo e fui. Cheguei lá, pô, tratado com... Ficamos na cidade de Mascate, que é a capital top lá. O nome do time era o Nasser, né? E conseguimos jogar um jogo lá, uns amistosos e também, para antes do jogo da final. Ganhamos, 2x1. Fez gol? Fiz, jogou do título, né? 2x1 contra o Aualio, acho que eu não me engano lá, porque os nomes são tudo bem próximos. O Dássaro, Aualio, Auelau. Enfim, aí ganhamos aí o problema que o Felipe Michel queria ficar no país. E era já final do ano, assim, entendeu? Falei, Felipe Michel, bora vazar, mano. Não dá mais muito deserto, calor aqui. Calor, calor absurdo. Vamos, não. Agora que a gente vai ganhar uns presentes, quem quiser. Ah, porque quando vocês são preferidos, sempre dão uns presentes. É, por exemplo, ouro... Chegou a ganhar alguma coisa lá? Pô, relógio, ouro, caramba. E o Felipe Michel, pô, o Sheik falou que ele vai dar carro para a gente. Mas não, Felipe, bora rasgar. Se a gente perdesse o avião daquela data, a gente só ia depois do dia 10 de janeiro, que era final do ano, entendeu? Entendi. Falei, eu não vou ficar aqui até 10 de janeiro, não, mano. Bora para Dubai, alguma coisa. Mas aqui não dá. Não, aqui não dá, caralho. Era muito calor lá, muito calor. Muito calor. E lá, a que predominava, Fernando, era religião e namismo. Então tu só via mulher de um lado, burca. Tu andava, tinha horário para tu ir no shopping, não poderia ser no mesmo horário. Da mulher. É, mano. Não dava para fazer um zoinho, meu. É, toda essa cultura. Eu falei, não, Felipe, bora vazar, mano. Salam aleiko. É, salam aleiko. Vale do salame. É. Aí o Felipe me chamou, porra, menino, essa é a nossa oportunidade. Falei, parceiro, fica aí então que eu vou vazar. Aí rolou esse... Esse impassezinho. Esse impassezinho, essa resenha, mas aí foi tudo tranquilo. Mas voltou? Voltou. Não, voltamos, pô. Pô. Aí ficamos... Mas os caras não quiseram que vocês ficassem lá mais? Queriam, pô. Aí o que aconteceu? Queriam, mas aí eu falei com o Sheik. Pô, Sheik. Não dá para ficar aqui mais tarde, não. Porque eu vou viajar com a família. Só vai tornar o jatinho dele nesse período. Eu falei, não, estou... Estou não ter condições. E rolou uma proposta para o Flamengo, pô. Para mim me adquirir. Os caras te compraram. É, compraram isso. Aí não rolou acerto. Não teve acerto. Não teve acerto. E foi daí que começou... Pô, e tu era garoto, pô. Tu tinha 23, 24 anos, né? É, 2003 isso. E daí tu voltou para o Flamengo, eu lembro. Eu lembro. Voltou para o Flamengo. Aí foi o ano que, pô, eu cheguei e aí... Acho que foi em Evaristo. Que o Jeanzinho subiu. Isso. Que o Jean subiu. Verdade. Chegou o Zé Dugou, chegou. Zé Dugou, Zé Dugou. Fernando Baiano, chegou. Fernando Baiano, eu lembro. Essa galera. Aí eu falei, pô, não preste, então. Aí foi que... Pinto a oportunidade. Aí ainda fiquei em 2003. Mas aí não teve muito mais oportunidade. Foi que fui para a Coreia em 2004. Tu foi para a Coreia em 2004. Tu teve no Brasiliense antes ou não? Pois é, eu não me recordo. Se foi em 2012 ou 2003. Eu acho que eu tive. 2003. Pô, porque o Brasiliense saia. Me prestaram... O Chuchu pediu minha contratação. Chuchu, verdade. Bem lembrado. Chuchu pediu... O Chuchu fazia tudo no... É, o Chuchu era o dono lá. Depois do Luz Estevam, ele que mandava. Até escalar, mano. Caraca. Não, e o Brasiliense era uma... Um sucursal do Flamengo. Teve o momento do Bolsal do Flamengo. Boa, estava procurando a palavra. O maior... Chegou lá que o Troquei que estava lá. Cara, uma galera boa. O Baiano, o Chuchu. Aquele Badata. O Dida estava lá. O Dida. O Dida. Muita resenha, o Dida, cara. Acho que até hoje ainda mora lá, né? Voltou para o nome do Dida. Não, o Dida está em Palmeiras dos Índios, pô. Voltou para a terra dele lá. Palmeiras dos Índios. Interior de Alagoas, não é isso? É, isso aí. Interior de Alagoas. A mesma terra do Índio. Do Índio, do Índio. Que era a lateral do Corinthians. Sabia? Campeão, né? Mundial. Isso, isso. O Dida... Caraca, a gente ri quando fala do Dida. Cara, eu vou contar uma do Dida. Aí ele morava na concentração, né? Ele subiu só dando arco para o baixinho. Aí ele comprou um golzinho, Fernando. Lembra do golzinho dele? Um gol branco. É, eu lembro do gol. Ele não sabia dirigir, mano. Ele querendo tirar carteira e, porra... Aí alguém resenhou com ele. Ele, porra, quem tem carta aí é o Rominha, porra. Fala com ele. Aí eu tinha... Eu tirei a carteira naquela época, né? E, porra, eu tenho assim... Porra, então bora comigo. Fecha comigo na noite. Falei, não tem como, parceiro. Fecha comigo? Quando essa frase é dita... Pelo Dida. Fecha comigo aí. Cara, eu fui só um dia aí para treinar lá no Cefam, moleque. E o Dida já estava no profissional. Que era o Flabarra, né? Falei, Dida, deixa eu te falar uma coisa. Não me chama nunca mais. Peguei minha carteira de motorista e rasguei na frente de mim. Para tirar outra, só lá em Belém, parceiro. Só para ter que levar ele. O cara já estava no profissional, voando, dando só arco para o baixinho. E eu indo para o Cefam, moleque. Quebrado, a gente acordava 5 horas da manhã. De ônibus. De ônibus. 4 ônibus. Falei, Dida, não conta mais coisa. Conta assim, eu para aí, mano. Fala comigo, que tu vai ser feliz. Falei, sabe de uma coisa? Olha que garacete, tá vendo aqui? Rasguei. Que não tem mais carteira, parceiro. Tá maluco, mano. Senão eu já ia voltar para o Belém. Porque o profissional treinava 10, 9. A gente tinha que estar 7 horas da manhã no Cefam. No Cefam, moleque. Lá na Brasil. Lá na Brasil, mano. Pé do porcão. E tinha que ir de calça jeans, porque senão entrava no partel. Marinha, né? É, pô. A parada é muito louca. É muita resenha, mano. Não, porra. A concentração do Flamengo ficava num dos pontos mais bonitos do Rio de Janeiro. De Lombrande. No Rui Barbosa. Na Rui Barbosa, 170 de frente para o Pão de Açúcar. Pô, Bahia de Guanabá. Sério, assim. Lindo, 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 assim. Aquele lugar ali é um lugar muito bom. Deve ser um lugar mais... O Visu. É. Só que cheio de vagabundo. Roma. Dina. Reinaldo. Chulapa. Chulapa. O chulapa tinha saído já quando tu chegou, né? Já tinha saído. Quando tu chegou. Cheio de saído em 95. Isso, 95 a 96. Porra. E esse bando de maluco morava lá. E tinha cara que morava até o Bandeira vender e fazer tudo. Tinha jogador que morava lá até hoje, tá? Mesmo depois que deixou de ser concentração. É mesmo, Fernando? Tinha. Agora os apartamentos eram muito bons, cara. É, aí... A gente era mal dividido ali, mas quartos grandes, a sala imensa. Aluco, a concentração do time mesmo era um apartamento. Sim. Eram um ou dois juntos, né? Aí a galera ia morando, ia pegando os de baixo. Os de baixo ali. Porra. Sim. Tu mora quantos anos na concentração? Cara, eu morei uns 4, 5 anos. 5 anos. 97, 88, 99, 2000. 5 anos. Aí quando tu subiu, tu mudou. É, alugou apartamento. Onde é que tu foi morar? Em Copa. Tu foi morar em Copa? Sozinho ou com alguém? Sozinho, pô. Sozinho, porque foi uma das negociações com a Malene, né? Sim. Ela me dá o meu primeiro carro, que foi o Golf. Lembra do Golf Pratinho? Porra, mas... Um rodão, muita história. Todo mundo sofrendo, o Roma já vinha de Golf Prata. Porra, aí os caras... Os caras, porra, pagaram o Roma em dia. Falei, porra, quem me dera, parceiro. O Roma recebeu, ninguém recebeu, isso é o filho da puta. Porque quem a Malene pegou foi ele, o Roger, o Atiço e o Caio. Isso aí, ficou só com a esquadra. Depois ela abandonou, né? É, depois eu... Depois ela viu que não era tão simples assim. Não era tão simples, né? É. Pô, fala aí, o apartamento... Aí, pô, o apartamento... Davi adorou, né? Adorou, pô, o Davi ficou grandão, cara. Eu me lembro que quando eu convidava meu irmão pra passar assim, um final de semana, uma semana... Pô, exagerava, já ficava três meses, cara. Não queria ir embora. Me ligava, me dando duro. Manda o teu irmão agora, tá quase pra reprova, ainda fazia a faculdade dele. Falei, cabeça, rala, rala que tu tava me quebrando já aqui, mano. Pô, não, e legal pra você, mano. Tu lembra bem dele, né, Fernando? Lembro, lembro. Igualzinho a tu, pô. Cara, você, ele e o teu pai, caraca, mistura assim. Eu no futuro, o presente... Não, e vocês... Claro que vocês são diferentes, mas vocês têm a mesma estrutura. Sim, é. Do mesmo jeito, assim. Do mesmo perfil. Do mesmo perfil, os três, cara. É incrível, mano. É incrível, incrível. Não, o teu pai... Acho que até hoje. Onde eu encontrar o teu pai, eu vou saber que ele é teu pai. É. Isso é verdade. É a mesma coisa, cara. Onde eu vou ter o teu pai? Cara, esse cara é pai do homem. Não pode ter outro igual. Não tem outro. É o Fala Manso, mano. É isso aí. Ele fala manso, hein, Sérgio. Tu falar tanto, tu vai dormir. Ele fala tanto, uma tranquilidade... Mas tu era assim. Tu era assim, mano. Tu falava devagar. O Rio de Janeiro te estragou. Acelerou ele. Ou melhorou, né? É, é verdade. Mas tu... O Roma quase não falava. É, ficava muito... Quietinho, caramba. Vagabundo sozinho, né? E fala pouco, erra menos. É. Isso aí. Orelha de elefante e boca de formiga. Isso aí. Erra menos ou errava sozinho. Conheça a tua história, mulher. Pô, e eu falava assim... Ih, Roma tava bem em tal lugar. Falei, duvido. É, eu falava de maneira, né? Tem história, né? Tem história. Pelo menos a gente tem. Como é que apareceu a parada da Coreia, a cabeça? Pois é, e o que aconteceu? É... Acho que os coreanos sempre gostaram do futebol aqui sul-americano. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, em 2012, depois os caras me contando, era o quinto esporte lá. Atrás de todos lá. O primeiro baseball sempre foi o primeiro lá. E quando eu fui pra lá em 2004, né? 2002 foi a Copa. Em 2004, o futebol já era o segundo. E eles gostavam de contratar só o brazuca, pô. Eu fui pro lugar do Magno Alves. Lembra do Magno Alves? Lembro, pô. Deu muito trabalho. O que eu fui, foi pro da Hyundai, o Xambuc. E quem tava no outro, era o Dodô. Aí eu cheguei a disputar lá, a artilharia lá. A gente teve jogador lá, no Porrang. Porrang. Né? Que era o do... Do Andrezinho. Do Andrezinho. Do Andrezinho. É. Jogou com o do... Chaco, chaco, chaco. Jogou com o do... Porque lá tudo era pela empresa, né? É, tudo por empresa. Empresa. A competição maior era entre as empresas. Sim, é, das empresas. Hyundai, Samsung, LG. Então, eu tive jogador no Porrang, no San Hyundai, que te levou o Almi pra lá. Samsung, né? Que era da Samsung, o San Hyundai. Não, o San Hyundai. Era da Hyundai. Um era o outro. O meu era da Hyundai, que era o Xambuc, que era de carros. Isso. E esse era de navio. De navio. Navio, que era perto ali. É, verdade. Entendeu? E esse Hyundai, a gente tinha mais dinheiro. É. É. O que você levou, é. Do que de carro lá. O que? Então, o que? O Anselmo levou pro melhor do que o teu empresário. Tinha que ter trabalhado na bicicleta. É, verdade. E aí, o final de semana ia pra Teuã. Teuã, é. As folgas, né? Pô, maneiro. Gostei muito da Coreia, cara. Tu gostou da Coreia? Gostei da Coreia. Cara, aquele é um país sacanagem. É, sacanagem. Cara, se tu não tiver dificuldade na alimentação, assim, gostar de comidas... No futuro do mar, né? Japonesa. Eu nunca tive dificuldade de comida, cara. Pô, tu vende uma... Uma área que assim... De uma cultura totalmente diferente, né? Diferente. Muito peixe, né, Romulo? Muito peixe, cara. Muito lagosta, muito fruta do mar, entendeu? Lagosta é de sacanagem também, né? Não, lá é sacanagem. Não, lá ou em Belém muita lagosta? Não. Lá. Lá na Coreia. Achei que era em Belém muita lagosta. Não, Belém é muito peixe, né? Camarão, crustáceos, né? Caranguejo. Filhote. Filhote. Filhote, quando tu comer, Fernando. Nunca comece. Vou te trazer de presente aqui, que eu vou ter uma... Filhote. É mesmo? Vou te cobrar. Pode ficar tranquilo. Vou te cobrar, filhote. Filhote. Nunca nem ouvi falar disso. Cara, eu me lembro lá que quando meu pai foi pra Coreia, ele já tava vantajado um pouquinho a barriguinha dele. E lá tu não via cara gordo, cara. Tanto mulher quanto homem, cara. Aí os caras do clube, o diretor, eu mando teu pai malhar na mesma academia lá e começou o meu pai malhar. Aí ele ficou fininho, cara. Aí a minha mãe já ficou preocupada. Pô, meu marido tá passando fome aí. Manda ele de volta. Manda ele de volta. Caraca. Uma experiência assim chumou. E teu pai se amarrou? Eu amarrou. Eu amarrou. Gostou muito. E jogar? Conseguiu jogar? Jogar, mano. Joguei. Joguei. Foi bem? Muito bem. Que é a característica que eles gostam lá de jogador igual a dele. Rápido, né? Palei, 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 palei. É. Pra correr, correr. Corre, corre, corre. Muito bom lá, cara. Eu me arrependo de... Porque de lá eu tinha... A gente sempre tinha o sonho, né? A ambição de jogar na Europa. Eu fui pra Bélgica, pô. Aí fui negociado pra Bélgica pro Loke. Pro Loke. O Loke era uma sucursal do Odelet. Entendi. Já tinha ciclo estrangeiro e me emprestaram pro Loke. Aí quem tava lá na época do Loke, não sei se tu vai lembrar. Lembra o zagueiro João Carlos, um grandão? Claro, pô. O João. Girava, girava. Depois foi pro Zenit. É, tinha moral lá. Aí ele era do Loke, né? Aí tinha um outro... Lembra do Edmilson que jogou no Botafogo? Um atacante rápido, forte pra caramba. Porra, tá maluco? Tinha um cavalo. A cara parecia o... Parece uma pedra. Parecia o predador. É, ele deu o cabelo. É, ele tava lá, pô. Thaílson, lembra do Thaílson do Botafogo? Thaílson, atacante. Todo mundo lá. Todo mundo lá. É. E lá na Coreia você chegou a ver o treinador batendo em jogador? Muito. Muito. Não ficou com medo, não? Luz coreano. Não, mas eu cheguei com... A gente tinha intérprete, né? Eu cheguei com o intérprete e essas paradas aí acontecem com o estrangeiro também, que vai dar cagada, vai dar merda isso aqui. Não, pode ficar tranquilo que eles não toquem vocês, isso aqui é a nossa cultura. É novo, é com novo. Médio é com médio. Velho é com velho. Aí, mas é uma coisa assim... Feio. Mas batia mesmo? Batia, valendo. Bateram a cara. E o Fernando, o cara botava a mão pra trás e só deixava o rosto assim na hora do jogo, cara. Chegou a ver a hora do jogo. Amistoso e o jogo do Thaílson era agora nem jogo, cara. Jogo à Vera? É muito sinistro isso, cara. Pô, imprensa, pô. Assim, mas é cultura, né? É cultural. Respeitar, né, o senhor? O senhor não gosta. Da Silva a gente levou pra lá e ele é frouxo pra caramba. Primeiro dia ele queria voltar, quando ele viu o treinador batendo. Já pensou? Daquele tamanho, imagina. Deu tamanho, Fernando. Imagina, batendo assim... É empaquetante isso aí, cara. Porque a gente não é acostumado. Agora, quando a gente fala isso aqui, a pessoa vai ter noção, vai imaginar que é um país agressivo, mas não tem nada disso. É um país super acolhedor. Acolhedor. Gosta de brasileiro. Está em primeiro lugar em termos de educação. Educação. Entendeu? É um país super desenvolvido. Você passa, baixa, vê as empresas. Hyundai, Samsung, LG, dominou o mundo. É. Verdade. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Essa coisa é uma questão de respeito. É cultura, né? É. Eles dão expor mesmo. Falei pra não fazer. Eu lembro que tinha, assim, um moleque subindo do Júnior pro profissional. Aí, suponha, o Roma é o do Júlio. E você é do profissional. Só que tu é velho. Ele não podia dar um elástico em você e dar uma caneta, não. Se não, tu metia ele e a porrada nele. E mim também não podia, não. Eu... Eu... Eu metia a porrada também, só que dentro do campo. Não, não. Fora. Eu sei, eu tô brincando. Porra, tu tá faltando com respeito comigo. Como é que tu vai me dar uma caneta? Os caras davam valendo mesmo. Às vezes, mão fechada, mão aberta. É. Porra. Cara, e tipo assim, no meu time, não sei se é igual aos outros, tinham cinco treinadores. O mais... O do primeiro time tinha que ser mais velho do segundo. E isso... Entendi. Entendi. Qual do respeito. Em ordem decrescente. Qual do respeito. Que loucura. O quinto... O quinto treinador... Esquece que ele nunca ia falar com o segundo e com o terceiro. Ele podia falar só com isso aqui. Entendi. E isso numa educação, assim... Entendi. Cara, que loucura. E o quinto podia ser o melhor treinador do que o primeiro tava morto. Tava morto. Que a cultura pode ajudar ou prejudicar em algumas situações, né? Pô, você adaptou bem? Vida boa? Adaptou bem, cara. Assim, muito no início. Muito frio. Comeu cachorro? Comi, mas não gostei. Quem gostou foi o Paulo Barabé, meu pai. Eu acho que eu tenho passado, frito, ensopado. Eu tenho cachorro, velho. Pra lembrar do meu cachorro. E meu pai, pelo fato de ser agrônomo, ele já gosta de carne de caça, entendeu? Que tem muito lá no Pará. Tatu, jacaré, enfim. E pra ele, assim, foi uma... Um prato de quê? É uma satisfação. Ele não foi se divertindo na Coreia. Foi uma guaria, assim, top. É, escorpião. Não, escorpião. Lá não tem muito. Lá não tem isso. Lá é só cachorro. É, só adicionar é o cachorro. É, mas não é um cachorro qualquer. É tipo o nosso porco aqui. Entendi, claro, claro. Ele pega pra engordar, criar, enfim. Entendi. Pô, dorme no colchãozinho, entendeu? Tudo bonitinho. Dá uma melhor ração. Bem alimentado. Dá apertadinha na patinha, vê se tá forte ali. Tu comeria a cara de cachorro? Não, vamos lá. Cara, gostou teu pai. Gostou, cara. Por ele, queria comer todo dia. Eu falei, pai, dá uma segurada aí, tá maluco? Não, a gente tá aqui no país e a gente tem que experimentar tudo aqui. Caralho. É uma resenha também. Eu não lembro do pai dele, cara. Eu falei assim, imagina o teu pai feliz pra caramba na Coreia, comendo carne de cachorro. E muito tranquilo. Tranquilo, tranquilaço pra ele. Assim, foi uma experiência, assim, muito grandiosa. Porque eu não conhecia, né? A Ásia ali no geral. Mas, assim, me abraçou de uma certa forma lá. Muito legal os coreanos. Pô, cara. Até porque tu jogava pra caralho. Chegava lá, pegava os coreanos pra dar o elástico, fazia um monte de... Eles gostavam muito de correr, né, Anselmo? Porra! Parava, parece que a gente tinha um motozinho. Não cansava, cara. Mas, tecnicamente, eles eram muito... Limitados. Limitados. Que bom. Então, pô, você nem queria ter ido, né? Mas acabou indo pra porcaria da... Porcaria não, mas pra Europa, pra Bélgica? Sim, aí foi... Eu tinha um contrato de três anos lá, fiquei um ano e meio. Aí, teve essa oportunidade, fui pra Bélgica. Eles te venderam pra Bélgica? Pois é, aí rolou um empréstimo. Aí, depois, eu abri mão do tempo que eu tinha de contrato ainda e... Formulou uma... Entendi. Com o clube de lá e foi bom pros dois, né? E, assim, na Bélgica eu não gostei muito. Muito frio. Muito frio. Mais frio que na Coreia? Mais frio, cara. Porque na Coreia tem um período lá de inverno brabo lá também. Mas é uns três meses, assim. Final do ano, até abril. Depois ficou um clima maneiro. Tropical, mas aí esfria. Mas não cai, né? Agora na Bélgica não, parceiro. Era um mês só. Jogando na Alemanha. Jogando na Alemanha. Muito frio, cara. Quando eu via cair neve, parceiro. Cama quentinha, moleque. Tu não ia treinar? Eu não ia treinar, mano. Sério, homem? Ligava lá pro... Pergunta pro João Carlos. Os caras, cadê o Roma? Ligava pra... Tava dormindo, pô. Fala que eu senti aqui, parceiro. Senti dormindo. Caraca, os caras tinham que botar quatro roupas, cinco roupas. Isso. Chutei, eu não senti o pé que ficava... Parece uma pedra no teu pé. Falei, não vou treinar, moleque. Muito frio aqui. Chora estrelas. Cara, só botava pra treinar só no verão, pô. Aí, quando eu era pré-temporada, sempre a gente viajava, porque tava muito frio, né? Quando eu voltava, eu era uma cidade pequena, do lado de Antuérpia, cara. Porra, em cerveja, amor. E fazia mais frio, parceiro. Tomou cerveja boa lá, não? Pô, tomei. Belga, né, cara? Cerveja bebeu. Jogar, jogou nada. Não, lá, porra, não joguei, parceiro. Aí o João sempre fala, porra, o cara tá contando contigo sempre que tu entra. Pior que quando eu entrava, fazia fumaça, né? Porra, aí quando, no outro jogo, o cara me botava no banco. Ah, parceiro, eu não vou treinar, moleque. Contrato de quatro anos. Quatro anos você trouxe no contrato lá? Quatro anos, mano. Aí eu falei, não, não dá, moleque. Muito frio, Fernando. Não conseguia, velho. Tava lembrando aqui, sabe quem vem aqui? O Bruno Carvalho vem aqui. Bruno Carvalho, muita resenha, né, cara? Consegui trazer o Carvalho aqui. Ele tá morando lá em Saquarema. Saquarema, muita praia. Acho que ele tá no futebol, né? É, profissional de futebol. Profissional não, né? Mas... É, eu disse o Bruno Carvalho. Bruno é fera, pô. Muita resenha boa. Cara, você não cumpriu o contrato lá. E como é que funcionou? O que tu fez? Não, aí o que aconteceu? Fiquei seis meses, assim. Aí pedi pro... Caraca, homem. Seis meses, aí rasguei, parceiro. Rasgou dinheiro? É. Não, rasguei não. Aí foi quando eu fui... Acho que foi quando eu fui pro... Acho que eu não consigo mensurar... Eu sei, mais ou menos. Aqui tá dizendo que tu foi pro Marília antes do Pumas. Pois é. Tô no Marília. Foi no... Estava nas finais, só. É? É. Eu que fiz um time muito bom. Foi quando os caras estavam lá que o Ávila tava, o Cássio tava? Foi nessa época? Eu acho que... Não me recordo, não. Porque eu... Não sei se foram antes ou foram depois. É, senão tu ia lembrar do Cássio lá. É, do Cássio e do Ávila eu lembro, pô. Acho que foram antes ou foi depois. Não me recordo, pô. Aí fui pro... Acho que foi pra... Não me recordo. Depois do Bélgica eu fui pro Portugal. Antes do Belém, só tu teve no Pumas. Como é que foi a resenha do Pumas? No Pumas. Pô, cara, tu teve um monte de lugar. Pega, cara. No Pumas eu fui bem, porque eu fui pra Libertadores. Foi o ano que o Internacional foi campeão, lembra? Sim, lembro que... E Arle, Fernandão. Time bom pro Rafael Sobbs. E a gente pegou o Internacional na fase de grupo, pô. Porra, aí no Pumas eu fui bem, mano. Porque era... Cidade do México, capital. Cidade do México? Estrutura do Pumas, top, Fernandão. A rivalidade lá do Pumas era Pumas e América do México. Porra. É a mesma que Flamengo e Vasco aqui, entendeu? Caraca, mano. É, eu fui top lá no... Aí... Abrava, espanhola? Pô, Quito. Compreende? Perou. Perou muito. Ele tava mais perto de casa, pô. É isso aí. Também, ele tava mais perto de casa. Aí em cima, né? Frio não, né? Não, tranquilo lá. Gostei muito. Eu já tinha... Quando eu tava no Flamengo, pintou uma proposta pra mim. Me lembro como se fosse hoje. Era do América. E eu não tinha conhecimento também naquela... Naqueles anos atrás, aí também a Marlene não tinha. Tipo assim, pô, Marlene, não vou... Pro México. Pro México eu não conheço. Enfim, pô, e eu tinha uma proposta até relativamente boa. Aí não. Cara, quando eu tive a oportunidade de ir agora pro Rival, que era pro América, aí fui pro Pumas. Aí que se eu soubesse que era a estrutura dos caras, anos luz daqui da gente, cara. E pagava bem, né? Pagava bem, pagava 15 em 15 dias, velho. Desespero dele. Falei, por que eu não vi antes, cara? Mas isso aí, o Flamengo já tinha te preparado, né? Porque eles receberam de 90 em 90 dias, porra. Pô, aí eu... Aí quando eu fui, foi muito legal lá, cara. Aí jogamos, passamos a primeira fase, classificamos o Internacional primeiro e a gente segundo. Eu não me lembro qual foi o time que a gente pegou, não sei, foi o da Colômbia, o CK. Não, não foi o CK. Foi o time, nós não passamos. Empatamos lá 0x0 e perdemos o segundo 1x0. Pô, porque o CK bateu na gente aqui, lá na Colômbia. É, lá na Colômbia. Tu lembra, né? Lembro. Acho que eu nunca tomei tanta bola na trave na minha vida. É uma pressão desgraçada. É, é. Eu lembro o desespero do Juan. A dívida em cima do mar, né? Tá maluco, o avião pousou na montanha, pô. Tu vai pousar, trem de pouso, e aí vai pousar onde? Quando tu via, pum, em cima da montanha, no meio das nuvens. E há turbulência no avião, né? Cara, muita bola na trave, nunca vi, pô. Assim, não tem aquelas resenhas que a gente tinha, não, antes do jogo. Chegava assim, será que a gente vai ser muito vaiado hoje? Como é que vai ser? Será que tu vai escutar a famosa música? Uh, uh, Roma. Ei, Roma. Caraca, mano. A galera é muito sinistra. Cara, mas assim, a galera nem ligava. Nem ligava, pessoal. Personalidade. Desde a base, já sofrendo, né? Ou joga assim ou não joga. Cara, pô, tu falou que o Jorge Jesus te pediu pra te levar do Pumas. Pro Belenense. Cara, pô, no Belenense aqui, pelo menos aqui eu tô vendo, tu era moleque, tinha uns 27, 28 anos, né? E tu ficou lá quanto tempo no Belenense? Cara, eu fiquei duas temporadas. Duas temporadas? Primeira, porque quando eu me recordo, quando eu fui pro Belenense, eles tinham caído e Ferminão pra segunda. Sim. E não sei qual foi o motivo, que depois eles conseguiram reverter no tapetão e permaneceram na primeira. Aí foi que contrataram o Jorge Jesus. Entendi. Foi um lance assim. Aí o Jorge Jesus que formatou todo o time, fez um time muito competitivo e fomos bem no campeonato lá. Na torra, você, o próprio Jesus, caramba. Pô, não, e assim, eu tô vendo aqui, tu teve alguns lugares legais, pô. Tu depois teve no... Que time é esse aqui? Partizane? Partizane é Albânia. Tu teve na Albânia? Mas só que, assim, nesse relato que tá aí, não tá todos, porque eu joguei ainda no Israel. Tu jogou em Israel? Eu joguei no Israel e no Chipre. Eu joguei no Israel no Esporte Petitiva. O que é isso? Primeira divisão. E no Chipre foi no... É até um parecido com o da Grécia. Fala aí, não é Paratiná, nem Olimpíaco. Olimpíaco. Como? Opa Oc. Não. A Ecar? A Ecar. Eu entendo aí no Chipre também. Os nomes são muito parecidos. Sim. Mas jogou mesmo ou foi lá passear, pô? Não, não, joguei. Só que foi o mesmo caso dos estrangeiros. Entendeu? Entendi. Aí foi que eu fui para esse Partizane. Aí não teve contagem. Entendi. E quando eu cheguei lá, ficou entre eu e o argentino, cara. Só que o argentino era mais alto que eu, treinando, gostava de ser jogador baixo. Não, ser mais alto que você não precisava muito. Aí o anterior, já tinha me inscrito, né, Anselmo? Aí o cara, não, eu quero o argentino. Se apaixonou pela Argentina, empresta o Brasil, cara. Aí no outro ano, aí foi muito bom na Albânia, cara. Foi muito bom? É, a Albânia é um país que era a antiga União Soviética, né, ali perto da Rússia. Bacana, né? Mas frio pra caralho também. Não, assim, no período que eu tava lá, eu tava frio. E tu era mais velho também, né? Na Bélgica, tu era juvenil ainda. E, ah, não quero pegar frio. Chegou na Albânia, pingou. E nessas paradas, tu recebeu tudo bonitinho? Graças a Deus, nunca tive problema, cara. Só aqui no Brasil mesmo? Só aqui no Brasil que tive. Mas fora? Fora eu recebi tudo, cara. Graças a Deus, nunca tive problema nenhum. Que maneiro. Ficou quanto tempo em Israel lá? Israel, eu fiz só uma temporada. Dez meses, onze meses. Chegou a ouvir alguma coisa? Cheguei, eu cheguei no atentado. Lembra do atentado que teve de uma boate lá, que explodiram? Caramba, não é estranho, mas isso tá sempre rolando. Lembra, Mayara, disso? Lembro. Boate é com a Mayara. Boate. Fale boate, essa Mayara, sabe tudo. Já tem que te dar moral. Foi bem demais. Aí que aconteceu, velho. No aeroporto, o meu desodorante, aquele Rexona, que era a Garnet. Porra, aí eu tinha levado uma caixa, que lá os europeus não tem. Não são acostumados a usar desodorante. Não vai nem tomar banho, imagina desodorante. Aí que aconteceu, os caras pensaram que era bomba pra explicar, mano. Pra falar na língua lá dos caras. Você falava mais ou menos em inglês. E não tem lugar pra tomar duro igual a Israel. É. São três horas de dura. Pra tu entrar e sair. Pra tu entrar no aeroporto, é uma burocracia assim. Os caras te invest... Te botam assim, te investigam tudinho. Porra, não é não, não sei se você conhece. Eu tive lá, tive lá. É complicado lá, cara. Mas depois que entrou... Eu vou te falar, não tem na minha colapa, assim. É só da tua cor, do céu, branquinho e amarelo. Não tem moreninho, esflorinho, não. Cara, eu me lembro andando na rua. Agora, pensa numa cidade linda, Tel Aviv. Tinha uma cidade de Tel Aviv. Tipo o Rio, praia linda, entendeu? Mas tu não podia deixar uma bolsinha que já achava que era bomba. E mexeu a bolsa pra mergulhar no mar. Tu chegou a ver aquela mulherada que tu mexeu com a mulher, a mulher com o fuzil indo pra casa aqui, ó. É, eu cheguei tudo novinha, que elas estão... É, lá via. No exército, é. É isso. Quando a mulher virava, tava com o fuzil. Mas a cidade é muito maneira. Pô, é uma cidade muito maneira lá. Tu gostou? Eu gostei, muito bonita. Todo mundo que jogou lá e morou em Tel Aviv, fala que é maneiro. Cara, e o que eles fizeram naquela... Assim, Tel Aviv, Israel, o que eles fizeram no meio do deserto é sacanagem. É. Aquilo é um polo de tecnologia, de tudo ali. Cara, eu fiquei numa casa lá que era maneiro, um condomínio. E uma vez eu fui caminhar ali por ali, né? Cara, assim, é absurdo, assim. Mas é uma cidade que te amedronta muito. Te dá medo? Por quê, Raul? Porque as coisas que já aconteceram lá, entendeu? E eu não era uma pessoa... Pra mim, normal, mas pra população, pras pessoas lá... Entendi. Então, ter essa rivalidade árabe e judeu é complicado, mano. E tu acha que você era mais pro árabe do que pro judeu e eles te levam diferente? Eu tenho o sobrenome Merabé, é francês. Pelo menos meu pai fala disso, né? Ai, teu pai ninguém é igual a tu, pô. Tu puxou esse minguete que é do teu pai, pô. O pessoal mais correto dessa família é tua mãe, porque teu irmão é artista. Chegou a visitar lá a Cidade Santa, Jerusalém? Cheguei, passei um dia lá. Maneiro, né? Maneiro, bonito. Teu pai tava contigo também nessa? Não, não tava. Não tava, porque ele não foi liberado. Não deram o albará pra ele. Não deram o albará pra ele. Não recebeu o visto. Eu já não tinha visto. Caraca, chegou a jogar, conseguiu jogar bem, conseguiu desenvolver. Desenvolver, muito bom. Os caras tecnicamente, os realistas são bons, pô. É mesmo? Melhores do que os caras em Oman? É, sim, sim, sim. Melhor que os caras até da Coreia. Da Coreia. Os caras da Coreia correm muito, né? Condicionamento físico. Mas jogar... É, jogar... Jogar era contigo, pô. Jogar um pouquinho, né? Jogar, não. Vamos jogar pra caralho. Sério mesmo. Pô, e maneiro essa parada de Israel, que eu não sabia que tu tinha jogado em Israel. Pô, você foi quando... Você chegou lá e falou que teve o atentado na boate? Tu não foi com medo depois disso, não, cara? Fiquei com muito. Ele só não ia na boate. A Mayara ia ficar com a bichinha, hein? É. Você é o que falou, resolve com ele. Pra mota. Assim, eu fiquei com medo, mas aí... Mas tinha que sair pra jantar, né? Jantar, dar um rolé no chão. Tinha algum brasileiro lá no teu time? Não, não tinha brasileiro. Tinha muito português, né? Melhor, pelo menos ameniza. Dá pra amenizar no cara lá, Alberto, alguma coisa assim. Mas tinha muito cara da Europa mesmo, estrangeiro, né? Pô, porque tem que sair pra jantar, dar um rolé. Jantar, dar um rolé. Né? Já tava casado ou tava solteiro? Não, já tava com a mãe das minhas filhas. Já tava com ela já? É. Ah, foi com a família, então? Foi. Ah, então é melhor, pô. Pra nós sozinhos, é mais fácil pra ficar, né? Com a família, né? Sim, tranquilo, pô. Sozinho, sozinho. É, sozinho é complicado, porque, pô... Não vai tão... Quando a mãe das minhas filhas não iam, quem era o meu pai, pô. Entendi. Entendeu? Aí com o meu pai rolava muita resídua. Pô, teu pai é artista, né? É, meu pai é isso. Essa família é absurda. Pô, Romano, quando é que tu começou a entender, a perceber que tava ficando ruim, que não tava valendo mais a pena? Cara, foi quando eu retornei pra cá, né? Eu cheguei a disputar um campeonato carioca aqui pelo Macaé, foi muito bem. Com o Mirinho? É, Mirinho, presidente Mirinho. E eu tava fazendo gol, Fernandão, e eu machuquei meu joelho. Eu nunca, graças a Deus, não operei nada. Sempre foi muita lesão muscular. E foi, eu acho que minha lesão mais grave, assim, que eu tive um estiramento do colateral medial. E tratei, até o doutor Rucamina, naquelas autoras, deu toda a possibilidade do meio da minha recuperação, através do vim pra cá tratar. E depois eu fui jogar em Belém, cara. Não em Remo, nem em Paissandu. Mas por que que tu não foi pro Remo, né, Paissandu? Pois é, porque nunca teve o acerto que eu queria. Eu queria no final da minha carreira no Remo. Tu é torcedor do Remo? Sim, do Remo, sou do Remo. E aí teve o acerto de um outro time que era a terceira força, que é o Águia de Marabá. Águia de Marabá. Quem patrocinava o Marabá e do Rio Doce. Lembra que tinha o Marabá no Flamengo? Tinha o Marabá, o volante. É, porra, Marabá. Tu joga com ele, né, Valdão? Não, só lá no Flamengo. Só lá no Flamengo, isso. O Marabá e tinha o outro também, o Russinho. Lembra que era o Marabá e chegaram juntos com o atacante? O Marabá, eu não lembro do Marabá. Como é o nome dele? Esqueci. É, eu também esqueci. João, João, não, Roberto. E eles eram lá do Pará, né? Os dois. O atacante era de Belém mesmo e o Marabá era de Marabá. Era de Marabá, isso, isso. E a cidade é muito boa, por sinal, é 500 quilômetros à distância de Rio São Paulo, entendeu? Sim. E eu tive muita lesão muscular, cara. Muita mesmo. Tipo, no ano eu tive seis lesões musculares. E tu tinha voltado pra casa também, né? É, pra casa do lado. E a minha filha mais nova, a Rafaela, eu acho que ela tinha, estão falando, há 12 anos atrás, né? Então ela tinha 5 anos, velho. Então ela já era muito colada e a outra já 10 anos. Pai, não sei o que, aí eu resolvi. E muita lesão muscular, isso me desanimou muito. Fiquei muito triste, entendeu? Jogando no meio de estado. Porque eu queria... Pô, e tu tava jovem, pô. É, 32 ali pra 33, pra poder andar um gás, pra poder finalizar a minha carreira no Remo, no Paissandu, mas mais próximo do Remo. Aí isso me desanimou, e mesmo assim ainda fazia gol, cara. É mesmo? Aí eu jogava, me lesionava, aí ficava bom, jogava, me lesionava. Fazia gol e machucava. E não tava em Belém, tava na cidade de Marabá. E aí não é próximo, é 500 quilômetros, é muito longe. É, dependendo do acesso. Nada não é legal, tem que ir de avião, pô. Uma hora de avião. Pô, e o avião também... É, aí é doído, né? Aí, pô, esse menino desanimou, aí... E o corpo já chorando. Chorando, sangue. Sabe como é que é, né? Aí resolveu parar. Parei. Um 32. 32 pra 33. Olha que loucura, né? Aproveitou bem, pô. Não, aproveitou, mas eu tô falando muito jovem, né, cara? O Roma, do jeito que ele jogava, com a tecnologia que a gente tem hoje, com a força física que ele tinha, pô, jogaram e ia até uns 40 anos, fácil. Sim, e não tinha lesão, né? Graças a Deus, eu não cooperei. É, isso aí. Graças a Deus. Nunca teve nenhuma lesão articular, essas paradas assim, bem graves, que pode te... Interromper a carreira do cara, assim. Pô, é, assim, eu fico pensando, tu falou que tu começou a perceber lá no Águia que tava parando, tava dando. Sim. Mas tu já sabia o que tu ia fazer quando tu começou a... Pô, não dá mais pra eu jogar, pô, vou parar daqui a pouco. Vou fazer o direito, vou voltar a fazer o direito? Já tinha? É, eu tinha essa ideia de parar e, tipo assim, não ser treinador, não trabalhar com futebol, ser treinador, preparador físico, isso eu já tinha uma ideia bem concreta. Não queria trabalhar com futebol? Não, não queria ser treinador nessa área. Entendi. De treinamento, de professor de educação, eu não queria. Eu queria, assim, tá dentro do futebol, numa parte de gestão, entendeu? Uma parte de administrar, alguma coisa assim. Sim. E, paralelamente, também, o direito. E isso calhou... Olha, doutora... Doutora Marneide, minha mãe... Quer falar? Pode atender? Pode, pode. Claro, claro, pô. Tua mãe? Mãe, eu tô no podcast, mãe. Depois eu ligo pra senhora, tô no podcast falando da senhora. Doutora? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Beijo. Nós estamos aqui no Real Show. Tá. Beijo, mãe. Eles estão de férias aqui. Eles estão aqui? Estão em Copacabana, hein? Hoje tá afim de tomar com eles. Já vamos, vamos embora amanhã, hein? Vai lá tomar um gelinho com eles? Despedida lá, né? Aí... O que que eu tava falando, Fernando? Eu tava falando da... Do que você ia fazer. O que você ia fazer depois. Aí foi quando que eu te falei que eu fui disputar, o meu irmão me convidou pra saber como era a parte do direito, do campeonato. Vamos lá, negão, que tu vai gostar. Galera já dizendo... Aí foi isso que me encantou. Não, já sei, pô. Vou direcionar já. Vou fazer direito. Como eu já tinha uma base, já tinha feito, já tinha uma certa... Como é que eu posso falar? Um certo conhecimento, porque eu fui pra exaula na faculdade. Aí... Calhou de tudo dar certo. Pô, que bom. Que bom. Bacana. E tu lembra de um zagueiro que te marcou, que foi difícil, que te deu o trabalho, que te deu porrada? O Argel, mano. O Argel foi mal pra caramba. O Argel até hoje eu tenho uma... Me deu-lhe uma rasgada aqui nesse joelho. Até hoje eu ainda tenho essa lembrança aqui, cara. É mesmo? É que ele batia um pouco. O Argel era muito mal, cara. Batia muito. Chegava... Foi mesmo? Foi o quê? Tu tava onde? Flamengo, pô. Foi mesmo? É. Acho que ele tava no Grêmio. Flamengo é Grêmio? Flamengo é Inter? É. Inga tem o Grêmio. Acho que ele é Inter. Inter, então. Pô, então tu viu o Jardel do outro lado da pista e falava, puta que pariu, lá vem esse cara. Caraca, mano. É que ele já falava, se tu fizer graça que eu te daria no meio, tu sabe que eu... Aí eu ia pro meio, mano. Aí eu me arrebentava, mano. Que no outro dia eu não conseguia andar, mano. Direto no departamento médico. Não, é... Não tinha tanta câmera, né? E podia dar uma pancadinha de leve, né? É. Só pra saltar, né? Se tu pudesse reviver um momento da tua carreira, seria quando? Reviver? É. Acho que... Esse aí, pelo fato do Flamengo não ter caído, entendeu? Acho que a gente... Em 2001? É. É, lembrança muito boa. Foi um, né? Foi um. Em 2002 foi o Filipe Melo que fez o gol. Já passou a entrar numa história negativa no Flamengo, entendeu? Um grupo que era muito bom, jogadores também, qualificados. Então, pô, é uma lembrança assim... Por mais que a circunstância não fosse favorável, né? Mas, no final, deu tudo certo. Porra. Que bom. Que bom. Que bom mesmo. E como é que é pra tu, depois que tu... A tua vida foi no Flamengo, né? Não tem como não dizer, né? Sim. Como é que foi pra tu ver o Flamengo se transformando do jeito que se transformou, cara? Tu chegou aí lá, tu já... Faz tempo? Não sei se você... Não, faz tempo. Eu não conheço ainda o Ninho, né? Não conhece o Ninho? Eu conheço ainda quando era com tênis. Porra, cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tentou ir e não conseguiu ou não tentou? Não, já tentei isso quando o Juan tava lá, mas aí sempre conseguia de estar viajando e também estando aqui, nunca conciliou de a gente ir. Mas aí eu fui na... Eu fui na... Como eu te falei, em julho, eu fui na Gávea, conheci o museu, né? Tem umas fotos nossas lá, por incrível que pareça. Ainda bem que tem, né? Corremos pra caramba. A gente tá lá. Então, porra, o museu... Assim, um... Te emocionou? Emocionou, cara. Porque, pô, tá ali na história do Flamengo, né, cara? A gente que é lá do Norte. O pouco que a gente contribuiu, mas tá ali, já é muito importante. Se os seus pais foram lá ver? Não, lá não foram. Foram só a minha mulher, a Bruna, a minha noiva. Eu tô marcando agora como as minhas filhas tão aqui, né? A Marcela já retornou, vou levar a Rafa. Vai lá ver. No final de semana, é. Tua mãe ia gostar de mim. É, minha mãe ia gostar, mas vai faltar oportunidade. Porra. Não, isso é muito legal. Agora, no Ninho, eu tô querendo ir lá. Vamos ver se eu consigo ver, porque agora tá o primeiro mundo lá, né, Fernando? É, tá legal. Seria até bom pra você que tem teu time lá. Sim, fazer um... Nem dar uma olhada, ver o que... Claro que são realidades diferentes, eu acredito. Sim, lógico. Mas pra você ver o que pode, o que você consegue adaptar pra levar lá pro seu time. Agregar, né? É isso aí, pô. Sim. Só vai aprender aí, pô. Você tem passagem liberada pra entrar no Ninho na hora que tu quiser, pô. Tá maluco, pô. Obrigado. Não, tem que ter, pô. Tem que ter, né? Pô, se você não puder... Tomou 13 por 1 nas costas de manjar o... Porra. Porra. Correndo. Morou na concentração, pegou, passou perrengue pra caramba. Pô, é fogo. Romano, tamo caminhando aqui pro fim, tem um negocinho aqui, deixa eu tomar o teu gelo com o teu pai, com a tua mãe, que deu até água na boca. Tem uma enquetezinha aqui, rapidinha. Da vida de jogador, irmão, sente falta de? Da vida de jogador, sente falta de? Próximo da torcida. É mesmo? Carinho. Ser elogiado. É mesmo? É. E quando rolar, rolar... Faz parte da nossa profissão. É, é o alto e baixo. Faz parte da profissão. Malheiro. Da vida de jogador, não sentirei falta de? Concentrar. Concentração, não gostava, não? Não. Nem um pouco, cara. Carme e vezes... É necessário, logicamente, descansar o corpo, uma boa alimentação, mas... Quando a gente conhece o Europa, o mundo asiático, não tem concentração, você pode ficar em casa, próximo de pessoas, gente querida, família, eu acho que valoriza mais, né? É, pô, e vai concentrar com o Edilson tocando cavaquinho no teu ouvido o tempo todo. Aí que era pra descansar. Boa, boa. Calma aí. Calma aí que tá calma. Um sonho realizado no futebol. Ter feito gol no Maracanã e ganhar do título pelo Flamengo. Faltou isso na minha carreira. Jogar no time do Pará, no Leão, o Fenômeno Azul, um time que eu sou muito grato, se não fosse pelo Remo, eu não estaria no Flamengo. É verdade, verdade. Me orgulho principalmente de ser esse jogador guerreiro que veio do Norte e conseguiu almejar os sonhos aqui no Sudeste, principalmente no time do coração que é o Flamengo, né? E tinha muito disso, assim, de, porra, é difícil. Porque eu tava pensando que o Nunes é paraense? É o Nunes que é paraense, não? Não, não, acho que é do Nordeste. É do Nordeste, né? Porque tem um jogador, teve algum jogador do Pará que chegou no Flamengo e teve a carreira? Charles Guerreiro. Como a sua? Charles Guerreiro, é paraense. Mas tem poucos no Brasil todo. O Ganso, eu acho que é de lá, né? É de lá. O Ganso é de lá. O Robigol é de lá, não é? Não, o Robigol é paraíba aí. É da Paraíba? Teve muito... Fez um sucesso no Paissandu, né? Paissandu e também no Bahia, né? Verdade, verdade. É, pô, não é muito comum a galera lá do Pará fazer sucesso. Não, o Pará é difícil. Aqui embaixo, não sei porquê, não sei se pela distância. Às vezes a galera... É oportunidade também. É oportunidade. Mas é também, eu acho que é a distância, cara. Porque você, por exemplo, tirar um garoto lá do Pará, para tu trazer para cá, custo de passagem aérea. Tem toda a logística, né? Toda a logística, é difícil pra caramba. É mais fácil o cara ir para o Paraíba, para Fortaleza. Ali para o Nordeste, né? Está bem mais perto, né? Mais perto. Para no Esporte, para em Pernambuco. Para o Fortaleza. Imagina o pai falando assim, ó, estou levando teu filho lá para o Rio de Janeiro. Agora é tranquilo, mas e quando tu vem em 98? Sim, 97. Não é não? Era uma outra... A tua mãe estava muito certa. Doida é o teu pai. Ainda acreditou, né? É isso aí. Mas nem acreditar, é deixar... De deixar, assim, é... Não acabar o sonho, mas pelo menos ele tem a oportunidade de... De tentar. De tentar. De tentar. E que bom, que bom que tentou. Se tivesse um VAR na tua, quando tu jogava, qual lance você ia pedir para ser revisado? Os facôs que eu fazia, né? Cara, por incrível que pareça, a gente não tem muito isso jogador. Os caras não fazem mais. O que faz isso hoje é o Gabriel. O Gabigol. É isso. É o Gabriel, cara, que mais... Tem poucos remunercentes que ainda fazem. É isso aí, pô. Que atacam os passos desses vídeos. Cara, eu gostava muito de fazer, né? Você, Reinaldo. Reinaldo, por ver, era sinistro. Cara, isso é maneiro. Isso é legal pra caramba. Aliás, qual foi o momento mais triste dessa tua história? Cara, quando eu perdi o pênalti. Foi, Romano? Esse pênalti lá contra o São Lourenço? Foi um... Assim, por quê? Porque eu estava bem no Flamengo e era uma decisão. Se nós tivéssemos ganho ali, ia ser bicampeão. Então, pra gente, novos ali da base, ia ser uma ascensão muito boa, valorização. Então, pô, ter perdido um pênalti num momento ali de detalhes, né? Verdade. E ia ser bom pra todo mundo. Acho que foi um... E quem fez o gol no jogo foi o Machado, né? Foi o Machado. Foi o Machado que fez o gol durante o jogo. E o momento mais feliz, moleque? Feliz? É. Porra, sair, se consagrar campeão, andar de primeira vez de helicóptero, do Maracanã. Lembra disso? Eu, Edilson e Julio César. Caraca, acho que sim. Foi pro Planeta Xuxa, conheci a Xuxa. Quem é isso? É eu. É o baixinho. Verdade. É o baixinho dela aí, ó. A Marlene, né, cara? A Marlene Matos. Aí, pô, foi assim... Um dia ali, top, cara. Que tá guardado na cabeça, assim. Tem post, tem lá com a barraia dos baixinhos? Tem, pô. Tem até vídeo. Imagina a tua mãe desesperada lá em Belém. Toda a galera, assim. Eles estavam aqui, na realidade. É, vendo o jogo. Assim, mas foi um top. Top demais. Caraca, que maneiro. E pra gente terminar, tem uma frase, uma palavra, ou, sei lá, alguma coisa que você acredite que você colocaria numa camisa? Tem sim, pô. Deus em primeiro lugar. Mas acredito nos seus sonhos, porque os seus sonhos podem se tornar realidade. Depende do seu trabalho, da tua dedicação e do teu empenho. Advogado, você é da mãe. Escrever um livro. Gostou? Nós temos, pô. Advogado bandido. Tem que ter resenha. A gente não tem, pô, de cada dia, né, perdão? Tu teve um professor bom. Davi. Davi, é, meu irmão, meu irmão. É excelente professor. Deram? Top. Ele começou a trabalhar com direito antes de você, né? Não, bem antes, pô. Meu irmão, acho que tem já uns 20 anos, pô. Eu vou até me correntar depois, porque eu não sei quantos anos, mas eu já tenho um tempinho aí. Muito bom. Ele tá aqui não, ele tá lá? Não, ele tava, agora já tá lá. Já voltou pra Belém. Pra Belém. Romão, e como é que faz pra galera, quer perguntar uma coisa pra ele, Sam? Não, já perguntei. Quem é a Mayara? Não. Agora é a chance, quer perguntar uma coisa pra ele? Não, não. Isso é parceiro da antiga, sim. Não, dá pra ver, pô. Dá pra ver, né? Dá pra ver que ele te encontrou naquele pagode de Campo Grande lá. Não, eu quero que me siga, eu me sigo no Instagram. É isso aí que eu vou falar, pô. Fala tua rede social aí, Roma. Pera aí, RomaFutebol11, me siga lá que vocês vão saber um pouco da minha história aí, galera. É isso aí, vão saber da história do advogado. Político foi, não, né? Pois é, eu tô nessa, nesse pensamento, nessa transição aí, mas não... Lá? Vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Lá, né? É lá, não, lá, lá, lá. Lá porque meu pai já foi político, era político, né? Sim. Aí meu pai, quando eu falo pra ele que ele era, ele não gosta, então eu já sou político, eu não morri, cara. Então, tem uma cidade lá, Praiana, que é 150 quilômetros de Belém, tipo região dos lagos aqui, Búzios, Cabo Fio, entendeu? Tem uma distância... Qual o nome da cidade? Marapani. Marapani. E que tem praias, muitos assim, top, que é de Oceano Atlântico, Marudá, Crispim, entendeu? Caraca mesmo, Roma. O meu pai foi político lá, foi prefeito e foi vereador. Então, a gente tava pensando nesse sentido aí, mas mais um pouco pra frente aí. Que bom. Ele trabalha com a gente, que tá vendo aqui no Instagram dele, pô. Tu trabalha com jogador também? É, eu tenho que até atualizar agora, porque como presidente é incompatível fazer isso aí, entendeu? Anselmo, traíra, bandido, te caguetando. Mas a gente pode ajudar de qualquer forma aí. E o irmão, porra! As portas estão abertas, as portas estão abertas. Não impede de precisar de alguma coisa, você possa ajudar, né, Roma? Roma Futebol Onze. Isso, já achei aqui. Roma Futebol Onze no Instagram. Vamos lá, pra saber da vida do meu querido Rominha. Como é que foi pra te contar na rede social, Anselmo? Anselmo, pai da vida mansa. Anselmo, pai da vida mansa. E você, Mayara? Eu, Mayara Reis, B. Cara, a gente nem falou em redes sociais no ao vivo ainda. É com Y o dela. E tá fechado, porque mandaram fechar. Fala aí, parceiro. É hora de soltar o teu Instagram pra galera. Fala aí. O parceiro do Roma toca a batera. É uma música. É isso aí! É uma concentração, é agora. O batera é na mocidade. Olha aí. É mesmo? Olha aí. Tô tocando a mocidade. Caixa. Na minha mocidade. Passou de Padre Miguel, parceiro. É, Padre Miguel. Bangu. Do lado de Bangu. É mesmo? Tá de Bangu? De onde, Bangu? Santíssimo. Tá de Santíssimo? Sabia o galera se escapa pra frente? É, pô. Pé do sapo de camarada ali. E aí? E aí? E aí? Jabu, né? Tô achando o quê, porra? Eu sei porque eu nasci no sapo de camarada. Depois fui pra Padre Miguel. Tá na boca aí, cara. Pô, tá maluco. É bom, mas tem que saber. Pressão, pressão. É bom, mas tem que saber chegar. Ah, é. Do Roma em Campo Grande. Tô andando tudo aquilo e tudo ali, né? Conheci aí, pô. Peça rara aí. Passeio, gente boa, da melhor qualidade. Que maneiro. Não, legal, né, pô? Tá até hoje. É isso aí, pô. Verdade, verdade. Não é o que dizem quando você chega, é o que dizem quando você sai. Muito maneiro. Galera, papo maneiríssimo. Pra encontrar o Storycast, qualquer plataforma é Storycast, tá aqui na TV, STORI, CA-ST. Vai lá, que vai ter sempre um corte legal, ou uma história de vida, uma história tão legal, com momentos engraçados, com momentos tristes, mas que... Constrói a carreira e a vida de caras como esse moleque aqui, que eu tenho um orgulho de dizer que eu sou amigo, que participei de uma boa parte dessa vida dele. E a gente sempre tá muito feliz quando consegue receber os amigos do Storycast. pra me encontrar, é, Fernandão04oficial lá no Instagram, tem tudo lá sobre os donos da bola, o programa que eu tô lá na Band de segunda a sexta, de meio-dia, meio-dia e cinquenta, aqui do Storycast, da carreira, tudo assim. Sempre eu e o Anselmo também fazendo um monte de coisa legal lá no Instagram, tanto no meu quanto no dele lá, cada um no seu caminho. E muito obrigado, Roma, obrigado por ter vindo, irmão. Eu que agradeço, Anselmo, Fernandão, por a gente... E parabéns pela sua história aí. Já se conhece muito, obrigado, senhor, já se conhece muito tempo, então fico feliz aí de você ter muito público lá no Pará, pode ter certeza aí que vai voltar lá no Pará, no Norte, então obrigado pela por estar aqui e a gente ter resenhado aqui bacana. Um beijo, galera, Roma, obrigado, valeu, tchau!